Porque a internet, ela quer cancelar. O único cancelamento que eu tenho alguma preocupação, ter 1.3 milhão de alunos na internet, é o cara cancelar a recorrência que eu tenho lá no cartão de crédito. Cancelamento de internet nem existe. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Estou hoje com ele, Pablo Marçal, que é a segunda pessoa, Marcão, que parece comigo que está aqui hoje no achismos, porque o Boulos que eu já entrevistei dizem que tem muita semelhança. Eu acho. Agora, Pablo Marçal, falta o Leandro Rassum, que já falaram que parece muito comigo também. Mas está meio estranho. E aí o multiverso do meu, ele se completa. Eu não achei tão parecido, viu? Você não acha? Não, não acho. Acho que tem características de cada um. Eu não sei se eu tenho autorização para falar, mas quando eu tinha 100 quilos, me falaram que eu parecia com ele. Olha a cagada, entendeu? Eu sou o Pablo Marçal gordo. É isso. E o pior é quando é você, o Leandro Rassum gordo. Porque eu fui o Leandro Rassum gordo. Ah, o Leandro Rassum emagreceu, você parecia a ele. Eu falei, caramba, velho. É ruim, né? É ruim. É ruim. Antes de começar, a gente vai falar sobre o universo coach, as responsabilidades por trás, dúvidas que a gente tem sobre esse universo. Pablo Marçal estourou, mas a gente vai falar de assuntos que eu acho que o Pablo nunca falou. A gente vai falar de fracasso. Aí sim, aí é comigo. Porque todo mundo quer falar dos bagulhos, ah, que o do seu que dirige o carro do C, naquelas porra toda que virou viral, que a gente não sabe nem se é verdade ou não. Porque a gente já vem em outros podcasts. Aqui a gente vai para outra abordagem. Antes, agradecer a Insider que faz esse projeto acontecer se não tem Insider. Pablo sabe que precisa do... Precisa do tigra catia. A Insider está com a gente há bastante tempo. Você já ouviu falar da Insider? Já. Roupa com tecnologia, tira da gaveta, põe no corpo. Desamassa do corpo. Não deixa cheiro. A meia mara... Cueca que abraça a bola. Eu preciso falar isso. A cueca que abraça a bola. Nós que temos bolas. Saiba disso, Marcela. A cueca faz um negócio que complementa o teu corpo. E uma bola machucada, ela não te dá o dia a dia perfeito para você trabalhar. Não dá. Pablo usava essa cueca que abraçava ruim a bola. Isso. Perdeu muito dinheiro. Dia que ele começou a usar Insider, a coisa fluiu. Não é verdade? Não, é verdade. Mas é... O cara joga o cara no mexendo. Já põe ali. Aqui, ó. O meu cupom de desconto é o Maurício12. E você baixa esse cupom. Baixa não. Usa o cupom de desconto. Você tem 12% de desconto em toda a linha da Insider. Masculina, feminina e por aí vai. Vambora, Marcão? Vambora. Ó, vou deixar aqui pra você, pra você usar essa cueca maravilhosa que abraça a bola. Valeu, valeu. Pra você depois mandar e mandar pros seus alunos em breve. Valeu, obrigado pelo prazer. Imagina, irmão. Vamos lá, cara. Primeira pergunta que eu quero te fazer. Primeiramente, obrigado por você ter vindo. Valeu. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Pablo Marçal, você já virou um fenômeno da internet de uma maneira incontrolável. Que você tava falando assim. Você bombou, porque você é um cara que é um coach que você dá uma série de cursos e tal. Eu só não sou coach. É, então. Mas a galera te chama de coach? Não sou. Não é? Não, não sou. Você é o quê? Eu já fui. Ah, tá, tudo bem. Em 2018 eu parei de mexer com isso. Talvez seja aí. Talvez o meu Wikipedia tava desatualizando. Não, não, não é o Wikipedia. É a insistência em encher o saco o assunto que a pessoa não faz. Vamos nesse caminho. Eu ia pra uma pergunta e eu já quero saber isso. Pode ir, não. Vamos pra pergunta primeiro. Tá, a pergunta eu quero fazer é o seguinte. Você como um cara, então, que palestra de uma forma séria, digamos assim. Você tem lá, você tem sua imersão, o cara pagou pra te assistir. De repente você tá bombando e tá todo mundo fazendo assim. Esse cara é mentiroso, esse cara aí é sacanagem, olha as besteiras que ele fala. Ele é pilantra, tem gente chegando a falar isso daí. É normal isso aí. O quanto isso te atrapalhou no teu principal negócio, que é as palestras? Cara, eu tava em Denver quando explodiu essa última onda aí de meme e tudo, tava esquiando. Falei, caramba, o negócio é o do controle. E aí, eu acabei de sair desse final de semana de uma imersão minha, que é o Metro IP. E o Metro IP custa 20 mil reais pra cada pessoa aí. Tinha 700 pessoas lá. E assim, cara, quem tá na frequência do que eu tô fazendo, não tá nem aí pra esses cortes, pra essas coisas. A galera já entendeu a mensagem. Até que você vê no Brasil hoje, um cara briga por causa de um político e depois briga por causa de outro. Se olhar de verdade, dentro do coração de cada um dos dois, eles têm certeza que o outro é o diabo e o outro é o enviado de Deus para salvar a Terra. Sim, é o algoritmo dele. Isso aí é vibração, isso é frequência. Então, tipo assim, tem uma parada que o MST faz, você tem uma fazenda improdutiva. O que acontece? O cara vai lá e invade. E depois entra na justiça e ganha a escritura. Você usar de mecanismo da internet pra invadir o cérebro dos outros, pra depois brigar pela escritura, é mais barato. Muito mais barato que você ralar todo dia, ganhar um salário mínimo e talvez nunca comprar um terreno. Sem se você entender o que é a logística. Entendi, entendi. Então, tipo, eu tenho certeza que você entendeu. Eu já assisti os vídeos, você tem uma inteligência absurda. O que é o lance? É muito ruim você querer levar uma mensagem e as pessoas têm indiferença por nem saber quem você é. Agora me dá uma alegria, cara. Acabei de posar aqui num prédio aqui do lado e aí o povo avisa no rádio. O Marçal tá aqui, todo mundo me conhece. Tava no Domingo Espetacular. Os caras duvidam que você topa o desafio. Que desafio, mano? Vamos parar ali na Paulista agora e você peita qualquer um na rua que falar qualquer coisa. Na hora, vambora. Aí parou o primeiro cara, eu tomei um susto, que é o repórter do Domingo Espetacular. Parou dez pessoas e às dez me conheciam. Eu falei, poxa... Quer dizer, o cara que quis te zoar, ele te deu de alguma maneira relevância... Ele querendo te chamar de relevante, ele te deu relevância. É porque o brasileiro, ele... De fato, ele tem uma dificuldade de cuidar da própria vida. Então, você tem uma mensagem séria... Olha o Big Brother. É. Você tem uma mensagem séria, as pessoas não vão compartilhar. Então, sempre tem que ter uma polêmica. A pessoa, por exemplo, os cortes. Por que o corte tá estourado? Porque é fácil julgar algo sem contexto. E eu, né... Assim como eu já te falei aqui em off e tenho falado em alguns lugares, eu criei um campeonato de corte. Você que tá assistindo, ao invés de encher o saco, pode fazer dinheiro com a minha imagem. Fala aí. Fala aí que eu achei interessante. Então, você vai no meu stories lá, Pablo Marcal 1, vou pedir pra soltar agora. E aí, você vai assistir de vez em quando, vai aparecendo pra você entrar. É um campeonato no aplicativo, onde você entra. E aí, você se cadastra, só que você tem que aprender a fazer corte. O que é fazer corte? Assistir um pedaço de um vídeo, pegar uma mensagem. Corte pra ter 15 segundos, 30, 45. Quem tiver mais visualizações, eu pago em dinheiro. Então, toda semana tem a medição disso. Então, tem garotos que estão ganhando 400, 600, mil reais fazendo isso. O que é o lance da internet? Calma, não é por semana. Não, por mês. Por mês? Por mês. Por mês. Tem gente que ganha isso por mês. Aí, você fala, é todo mundo? Não, tem vários que ganham 50 mil, vários ganham 40 mil reais. Tem cara que estão aprendendo, eles não sabem, eles não têm o tido ainda de achar o corte certo. Perdeu o funcionário, hein, Maurício? Perdeu o funcionário. Acabamos tirado. Agora, os funcionários... Começa o meu campeonato, eu vou pagar 600 reais. Foda-se também. Eu não tenho. Eu vou te passar, sabe o que acontece? Esse negócio do Reels, a pessoa não pode assistir nem TikTok, nem Quai, nem nada. Você não pode assistir mais de três segundos um vídeo, porque a configuração do algoritmo vai te entregar só aquilo. Sim. Então, se eu falar assim, cara, se você fizer uma coisa que vai dar certo na sua vida, em três segundos você não convenceu você assistir o vídeo, você pula, o algoritmo fecha e fala, eu não vou mais mostrar seu vídeo. Não vou mais entregar. Aí o cara... Aí o que os caras cortam? Os caras cortam. Porque o Senna... Acabou. O Senna, você vai falar do Senna? Aí aparece outro vídeo. É outro vídeo. Então, esse é o problema, porque você pode estar gerando o próprio monstro dentro da sua equipe. Não, não é só a minha equipe. A minha equipe é pequena demais, perto do exército que está cortando. Não, mas você está, digamos assim, incentivando pessoas a fazer cortes sobre você. E pode fazer sem contexto. O negócio é o que eu te falei. Invada o cérebro e depois discuta a escritura. O negócio é o seguinte. Se você tem uma mensagem, não tenha medo, porque a internet, ela quer cancelar. O único cancelamento que eu tenho alguma preocupação, ter 1.3 milhão de alunos na internet, é o cara cancelar a recorrência que eu tenho lá no cartão de crédito. Cancelamento de internet nem existe. Concordo. Cancelamento de internet, não é querendo ser o bonzão, falar que eu sou melhor que ninguém, não. Mas o cancelamento, ele só funciona se a pessoa arregar. Então, eu vou arrebentar com você agora. Eu crio um exército e nós vamos destruir suas postagens, acabar com sua vida. Se você desanimar, você foi cancelado. Se você não desanimar, não houve o cancelamento. Sim, cancelamento, até porque, até o Léo Lins falou uma coisa que eu achei muito boa. Não dá pra cancelar algo que você nem comprou. É isso que eu tô falando. O cara não tá comigo, velho. O cara, como é que ele tá cancelando? E aí que tá o detalhe, você trabalha pra pessoa. Então, por exemplo, se você for falar do Luiz, que é o CEO do Brasil, né? Conhece o Luiz? O Luiz Inácio? É. O Luiz é o CEO do Brasil. Quanto mais você fala dele, inclusive eu tô fazendo a relação com o primeiro nome, quanto mais você fizer tag do cara, quanto mais você falar mal, quanto mais você encher o saco, mais você trabalha pro cara. Sim. Nós tivemos dois caras que tiveram uma expressa votação, uma votação expressiva, 50 milhões pra um lado, 50 milhões pro outro, e o que consegue arrastar o zero, alguma coisa, ganha. Sabe qual é o grande cancelamento? Ignorar. O maior cancelamento que tem é você ignorar. Você tá fazendo, eu te trago aqui. Se tiver ninguém assistindo, isso daí é um cancelamento pra você. É, isso aí pra mim é a pior coisa. O cara fala, mano, o que você acha disso? O cara, não pare. Porque se o cara ignorar você, seu serviço não vale nada. Então o Twitter, no fundo, no fundo, ele faz um... É contraproducente o que eles fazem. Porque eles falam assim, eu vou cancelar o Pablo Massal, aquela merda que ele falou, ele vai pegar seu corte e vai falar, olha que absurdo. Aí tua mensagem chega pra mais 20 milhões de pessoas. Claro, e sabe o que é o problema? Eu tenho uma mentoria que chama um conselheiro, os caras pagam 250 mil reais pra ficar lá. Eles têm acesso às minhas empresas, eu abro os dados pra eles. Então assim, tem cento e tantas pessoas na mentoria dessas, pra você ter uma noção. Aí um cara um dia falou assim, sabe como que eu te conheci, Marcio? Como? Eu tava assistindo um podcast que eu curto, que é do Vilela, o Inteligência Limitada. E o Vilela acabou falando que eu fui o pior entrevistado dele. Sim. Sabe o que aconteceu? Ele falou que o cara pode ser o pior entrevistado de todos. Ele deve ser um burro, um jumento, o que que é? Ele ouviu, caiu no Instagram, viu um vídeo, foi no MedoIP, comprou por 20 mil, depois foi lá e comprou um produto de 250 mil reais. Ou seja, eu tenho que mandar a comissão pro Vilela. O Vilela é um grande parceiro, já voltei lá e inclusive vou gravar com ele de novo esse mês. Então assim, cara, se a pessoa falar um negócio desse, eu tenho que agradecer. Por quê? Porque é contra-intuitivo. O intuitivo é a pessoa que é piegas. Tudo que ela fala é dentro da normalidade e todos os zumbis estão dentro da faixa de normalidade. Eu concordo pra cacete. Tanto que você, a primeira coisa que você falou aqui, peguei o código, que foi o seguinte, você falou do menino... Isso é a autoralidade, quando a pessoa usa expressões, vai cuidar da sua vida, peguei o código. Esse negócio, calma que eu tô aqui, depois eu te explico, essas frases são todas intencionais. Pra quê? Pra ser lembrado e ficar no inconsciente coletivo. Eu entendo onde você tava falando. Você falou aqui do Chamuel, você falou do menino aqui que eu expulsei e tal. Aquele corte foi tão grande em tantos lugares que o meu canal só cresceu com aquilo. Então a pessoa tá querendo gerar uma polêmica e no fundo, no fundo, fala, você tá me alimentando. Você não fez intencional, né? Não. Eu vi que você ficou puto. Sim. E aí, foi ali que eu comecei a te ver. Aí, tá vendo? Eu já sei que você é um cara, quem é o Maurício Meirelles, mas não te acompanhava. Sim. Só que eu achei da hora a sua personalidade. Só que tem gente que odiou. Ou tem gente que odiou. Não tem problema nenhum. Pensa em todos os bares de São Paulo e do Brasil. Os caras falam, ah, viu o que o Maurício fez com o cara? Engraçado. Eu nunca imaginei quem era aquele menino. Eu descobri ele também no corte. Tá entendendo o poder disso? Maravilhoso. Hoje, eu tava fechando um acordo imobiliário pra construção de um prédio lá em Alphaville. E aí, o cara, né? Uma família lá de... Bem conceituada, do ramo de gás. O cara é bilionário. O cara é um grande amigo meu. Ele veio me zoar por causa de um corte. Ele falou, começa a doer o meu braço aqui. Aí, tem um corte que eu falo que... Ah, sim. Meu braço tá doendo. Da maratona. Eu falei, mas até eu sei que é bilionário. Eu entrei na sua cabeça. Eu achava que eu entrei na cabeça que ele tava desocupado. Ele falou... Aí, ele fala, não, eu vou voar com sede, helicópter. Eu não tenho medo, não, hein? Porque se tiver com... Então, assim, o cara que é bilionário, maluco, ele decorou os negócios mesmo. Eu falei... Mas as pessoas têm medo de estar nesse lugar, eu acho, sabia? As pessoas têm medo de estar nessa exposição porque, às vezes, elas não conseguem se bancar. Eu não sei como é que foi pra você. Foi a primeira vez que você, digamos, furou bolha mesmo. Porque você até... Eu vim furando bolhas, não. É, você vai furando bolinhas. De furar, parecendo uma guerra. Do nada, foi você o cara mais comentado de uma semana como chacota. Sim. Como chacota. E você é um cara que tá tentando ali falar sério e tu vira uma chacota e tal. Você falou um negócio pra mim sobre frequência. Quem é a tua frequência? Quem é o cara que paga teu curso? A frequência que esse cara acessou é qual? Cara, o cara que me ouve... Vou falar antes do cara que paga. Sim. O cara que ouve é um cara que viu que eu sou feed faxineira. Minha mãe não é faxineira há muitos anos, né? Mas foi o que ela desenvolveu na vida ali pra sustentar a gente. Meu pai funcionário público, estudei a maior parte em escola pública e fui atendente de call center e vim de Goiás, de Goiânia. O cara vê, assim, até uma história do herói relutante que lutou e que fez as coisas acontecerem. Uma coisa que todo mundo tem em birra de mim é que eu tenho um poder de fogo na comunicação, só que as pessoas esquecem que eu também era gago. Meu primeiro emprego foi ser atendente de call center. Na verdade, eu era operador de áudio. Meu primeiro emprego aos 16 anos, carteira assinada e tive 13 anos de carteira assinada. Pra você ver, eu não sou tão inteligente assim, né? Ficar uma vida inteira um cara que destrava os outros. Vamos abrir, a gente tem um conglomerador com mais de 40 empresas. Aí você vê e fala, mas não, antes que esse cara saiu. Cara, foi das mesmas que eu sentei, foi de tanta coisa que eu estudei, de tanto livro que eu li. Network, modelagem são as principais coisas. Tomar de decisão difícil, ter vindo morar em São Paulo, ter tomado decisões, decisão cultural, decisão empresarial. Agora, o cara que me ouve, ele tem uma mensagem que é a minha principal. Gostando ou não, o que a pessoa acha de mim, o problema é dela, mas a minha mensagem central é do reino. O que é essa mensagem do reino? É uma mensagem do cristianismo que a maioria dos religiosos não entendem. É uma mensagem onde Cristo vai governar na Terra por mil anos. Isso está escrito na palavra, isso não é uma doutrina de religião. Inclusive, eu não sou religioso, não frequento religião nenhuma. Mas você pegou isso como, tipo, essa mensagem bíblica, ela serve para você em outras coisas. É porque ela não é só bíblica textual. Apesar de eu ter estudado teologia, eu tenho isso como um lifestyle e eu sou praticante isso, porque isso é realidade. Esse rolê, eu testei. Eu tipo assim, não é alguém que veio na minha cabeça e falou, então... E você vai ver que muita gente que me persegue é o religioso que tem ciúme de mim falando das coisas da Bíblia, por exemplo. Como se você fosse, tipo, um concorrente dele? Porque você, de alguma maneira, entra na cabeça... Isso aqui vira um corte. Na minha cabeça, você acabou de falar, aí você pensou, alerta de corte, arrebenta. Tipo assim, a versão 1 seria essa. Tipo, sim, o cara está preocupado é com dinheiro, o cara está preocupado é com a minha prosperidade. Porque se eu não fosse rico, ninguém ia falar nada. Isso aqui é o modo corte, tá? Na hora que você me deu aí, veio alerta de corte do meu cérebro. Olha que maluquice. A gente está vivendo em cortes agora. Não, não, mas essa... Eu estou brigando na rua, falando, alguém está filmando, eu vou fazer um corte. Filho da puta, é você. Insider. Hoje eu brigo no trânsito assim, mano. Filho da puta, é você. Tem alguém filmando... É igual o Silvio Santos, o Jequitina. Exatamente. Não é o Jequitina no meio do jornal. Alguém vai filmar no trânsito. Desculpa. Então, esse alerta é de corte. Agora, alguém falando ponderadamente, eu falo, claro que não. Esse cara não está concorrente, ele só não entende o que eu estou falando. E é como se fosse as 12 tribos de Israel. Cada um pensa de um jeito e a coisa mais chata que tem de religioso, cara, é que ele quer que você se comporte como ele. Então, sim. Tem cara que não usa bermuda. O cara é cristão e religioso. A religião dos caras fala, não usa bermuda. Aí o cara fica enchendo o saco que você quer usar bermuda. Então, vai cuidar da sua vida. É fundamentalista esse cara, né? Cara, eu sou fundamentalista, só que em princípios. E qualquer outra coisa, eu estou nem aí que você faz. Eu sou um cara moderno, tenho carro doando, um helicóptero monstruoso, jato, tem tudo. Só que uma coisa, eu sou moderno, uma moda antiga. Então, esse trem de querer regular a vida dos outros, para mim, é a pior coisa. Porque nem Deus regula, o cara quer regular, entendeu? Então, assim, eu vejo o grilinho. Você pira que onde eu tenho mais hater, no mundo, é de religioso. Eu não imaginava. Eu achava que era exatamente o oposto. Não, agora está uma categoria nova, graças a Deus. Não pare, né? Se você puder continuar. Preciso de mais haters. Não, se puder, se você não estiver desocupado, eu posso assinar a sua carteira. Falando sério. E, assim, o que vocês estão fazendo na minha vida é a melhor coisa que existe. Eu desejei um dia vir aqui, não estou mentindo, não. Eu vi você lá e falei, mas esse cara é da hora. Eu vi você. Seu papo é reto, contundente, eu gosto disso. Falei assim, eu quero ir lá. Só que eu não fiz o pedido. Às vezes a gente pede, né? A gente quer exposição, a gente fica lutando na vida, né, mano? Sim, sim, sim. O Zezé lá, o pai dele, não, aqui no rádio, aqui, toca a música do meu filho, pra ver se ele estoura e tal, né? Os filhos do Francisco. Só que não, você me convidou. Onde eu estou indo o tempo inteiro, eu estou falando, mas não consigo nesse tanto de evento. Os caras, o que que eu vou gravar em televisão? Hoje mesmo eu deixei de ir num programa, que é até lançamento de um grande canal, os caras queriam que eu fizesse mágica. Eu falei, mas não sou, mas não, mas vai ficar da hora. Não dá, cara. E tinha o seu evento. Sim, 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 sim. Então, assim, irmão, eu me alegro muito. Você deixou escapar uma intenção de pergunta aí sobre como é que esse negócio foi na minha cabeça. Eu já vi gente que, por 1% do que fizeram com a minha imagem, só vai na sacada do prédio e pula. O problema é o seguinte, cara, eu tenho pleno entendimento de quem eu sou. Eu pedi isso pra Deus, pra virar essa potência de poder levar essa mensagem. Eu patrocino isso. Eu sou um dos maiores clientes da meta em tráfego pago, né, aqui do país. Então, eu invisto muito. Esse negócio do corte me beneficiou muito, porque eu tenho gastado cada vez menos dinheiro com tráfego pago. Então, eu tenho tráfego pago, orgânico, viral. Cara, eu aprendi a jogar de jeito, infelizmente, eu tenho que me parecer tosco, mas no final das contas, as pessoas começam a te ver e os caras de verdade. Então, Paulo, mas você falou uma parada assim, você fala, pô, a coisa que mais me deixa assim é o cara que é o fundamentalista da igreja e tal, é meio rei. Você que usou a palavra fundamentalista, eu também sou. É, você também é, desculpa, eu falei. É, eu só não sou enjoado, tipo, de verdade, eu vou falar que é o religioso apelo. É que você é fundamentalista da igreja. Foda-se, maluco, foda-se o que você acha, eu não quero nem saber o que você acha. Mas a minha questão é sobre, você não tem receio, pra não falar medo, de se tornar esse cara pra algumas pessoas? Não, cara, porque todo mundo que me ouve, dependendo de zombaria ou não, eu não quero regular a vida de ninguém, só quero te mostrar, mano, dá pra você emagrecer, dá pra você largar esse açúcar. Você fica zoando aí com o negócio, ah, o Marçal é contra maconha. Não sou, mano, fuma, você que vai perder seus neurônios, essa porra vai queimar seu neurônio. Aí, se você não der abertura, nós estamos aqui, nós dois trocando ideias. Se você fumar maconha, por exemplo, eu troco a ideia que você deu abertura, eu continuo, não deu, foda-se. Então, tipo assim, tem um negócio chamado liberdade, ela custou cara, eu comprei ela. Tem liberdade geográfica, tem liberdade financeira, tem liberdade emocional, tem liberdade espiritual, quase todo religioso não tem a liberdade espiritual, concorda? Então, os caras não têm as liberdades dele. Então, como é que o cara avalia alguém que é livre? E livre não é o cara rico, não, mano. Liberdade é poder, não é poder fazer tudo, é você não ser obrigado a fazer nada. Sim. Então, vamos lá. Você quer fazer uma viagem agora? Bora, vou buscar você aí na sua casa, sai na rua aí que eu vou pousar aí agora. Não vou poder agora. Não, não posso ser agora o primo patrão, senão tem liberdade financeira. Segundo, nem de tempo. E nem geográfica. Aí eu falo, não, não, é o seguinte, nós vamos no voo. O voo privado, desse que eu vou pros Estados Unidos, se você for ofertar, é um milhão e meio de reais. Porra, não sabia. É, melhor você comprar, na promoção ali também, já comprei há muito tempo. Só que aí você vai prosperando, aí eu falo, mano, é o seguinte, quem não voa comigo? Vamos, você quer ajudar aqui e tal? Não, mano, não tem nem liberdade financeira, nem de tempo, nem geográfica. O cara não tem liberdade espiritual dele, ele não tem liberdade emocional. O que é liberdade emocional? Cara, assim, estão te zoando, você está importando, você é bobo. Porque se você sabe o que você carrega, você tem que usar isso como energia. Ô, Meirelles, tem um negócio muito máximo, que eu vejo pessoas falando, não, esse ambiente está com energia negativa. Só se você for burro e não entender de física, cara. Porque não existe energia negativa. Tem um proto, eletro e neutro, eles estão juntos o tempo inteiro, maluco. Tem energia que você não suporta e não consegue transformar. Então, às vezes, vem a energia de alta tensão. Você não tem um redutor de energia, você não consegue usar a energia da rua, cara. Ou seja, as pessoas estão metralhando? Claro que estão. Agora, que zombaria que durou mil anos? Que zombaria que foi há de eterno? Nenhuma. O único cara zoado eternamente é o diabo. Todo mundo tem solução. Então, ele se fodeu. Ele não tem solução. Isso te cresceu mais, talvez, né? Cara, isso me calejou. Isso levou para outro lugar, né? É, esse negócio que explodiu agora é uma parada nova, mas não é de hoje que eu estou sendo zombado ou zoado. Eu lembro de pessoas, num contexto onde eu cresci, bastante. Fiquei quase oito anos num grupo de telecomunicação. E nesse grupo, cara, eu lembro das pessoas falarem o Pablo é doidinho, as ideias dele é mirabolantes. E eu chegava de bicicleta na empresa. Mas era porque você era ambicioso? Você era um cara... Amicioso, cara. Por exemplo, a parada que eu me apego, que é a palavra, eu comecei a ver lá, assim, você é forte, corajoso, você é próspero. Eu ia falar isso para os outros. E muitas vezes o povo me zoava, falava, você nem é rico, que você está falando disso. Eu chorava, já cheguei a chorar algumas vezes. Mano, eu não sou, pelo que você vê, mas no meu coração eu sinto. Então, o que eu gosto de ensinar para as pessoas é o seguinte, mano, você vai apanhar de todo mundo que gosta de você, porque o crescimento seu denuncia as pessoas. Presta atenção. Estuda em escola pública também? Fiz particular. Porque minha mãe era professora. Tá. Aí você tem o direito, né? Eu tenho escola, eu tenho... E minha mãe, ela fez isso... É muito louca a história, eu acho que ninguém sabe disso. Minha mãe era professora, e ela fez questão de trabalhar nos melhores colégios para me dar educação, porque eu não tinha dinheiro. Então, ela... Massa, massa. Minha mãe fez um bagulho bem legal. Eu descobri isso aí, eu tenho duas redes de escola infantil. Aí eu vi uma professora falando assim, não, porque eu tenho direito. Eu tenho direito. E aí fui ver, né? Como assim, mano? Você tem o direito? Eu tenho o direito, cara, de levar o filho para estudar na escola. Coordenadora, principalmente, elas, todas as coordenadoras, levam seus filhos e não precisam pagar mensalidade. Eu descobri isso, é doido de escola. Mas é aí que eu estava te falando. Esse lance das pessoas se desafiarem, crescerem, eu já fiquei muito mal. Tipo, um ano onde eu passei mal, cara, assim, com o lance que rolou de perseguição dentro do contexto de uma empresa de 12 mil funcionários, foi a galera me destruir, eu ficar de cama, cara. Falava, mano, isso é injustiça o que esses caras estão fazendo. E ali me despertou um interesse de recuperar meu emocional, de estudar. Eu sou formado em Direito, formei em 2010, só que eu joei de Direito, cara, com dois períodos. Ele rolou em linha enjoativo. Você se formou? Formei. Eu ia seguir carreira e tal, aí eu fui picado pelo Rica Vírus, o Rica Vírus foi o empreendedorismo, mexi com o evento. O dinheiro que eu fiz em quase oito anos no Brasil do Telecom, eu fiz num evento em poucas semanas, eu falei, mano, que rolê que é esse? Eu fiquei dividido dentro da faculdade e o sonho de ser ou delegado federal, ou um promotor, ou juiz. Em Goiânia? Em Goiânia. Ou ser presidente de um grupo igual da Brasil Telecom, que ia levar uns 20 anos para o saco de ser? Sim. Ou acabei de conhecer o Rica Vírus, que é o quê? Empreender, cara. Que é você por você. Ah, não é você por você. Aí ao invés de você servir um cara, você servir milhões. Quanto mais gente você servir, mais rico você é. Sim. É a teoria do funil da vida, né? Que você vai espanhando. Serve todo mundo, maluco. Sim. Tipo, aí tem uma galera que fala mais assim, não, eu gosto de falar de Deus, mas o universo vai pagar nós. O universo é Deus, maluco. Sim, sim. Ele é o todo, ele é o átomo, ele está em tudo, entendeu? E aí você empreendeu, e aí você, quando eu falei de coach no começo, você até falou assim, cara, eu não sou coach. E eu queria entender, você falou de uma forma até que eu falei assim, cara, parece que o termo coach, ele virou uma coisa meio ruim. É no Brasil, tudo que dá certo nos Estados Unidos, tipo marketing multinível, coaching, tudo que é inovação e mexe com a cultura tradicionalíssima do brasileiro, que é de vítima, todo mundo cai matando. É claro que tem uma atrocidade de gente maluca mexendo no coach. Tem que mudar o termo coach, tem que mudar o termo. Treinador, sei lá, o treinador é a tradução. É, tem que fazer, tem que abrasileirar. Então, só o fato de vir de fora já está anulado, sabe assim, então, eu lembro dos caras, mano, o que que eu faço? O povo não gosta de marketing multinível, eu não mexo com marketing multinível, mas eu lembro de ajudar alguns alunos, alguns mentorados. Cara, chama de outro nome, porque ninguém aguenta esse nome, tem um código no cérebro que, o significado de algo, ô Meirelles, não é de fato o que está no sentido lexográfico, no dicionário. É o que você teve de experiência. Você pegar aqui no seu estúdio agora e perguntar sobre riqueza para cada um, cada um dá uma experiência diferente. Em uma palavra, o que que é seu sentimento com isso? Sim. Mas é a minha tese, por que que as pessoas, elas conflitam às vezes? O cara fala, ah, sou a favor da arma e o cara é contra a arma? Às vezes tem uma coisa que é a narrativa que o cara pega, às vezes é uma vivência do cara. Ambiente, pessoas e frequência. Então, depende do lugar. Se você conversar comigo, você vai ser a favor disso. Vou te dar um exemplo, minha visão jurídica. Aí a gente tem que discutir com base. A Constituição Federal, salvo engano, artigo 144, fala sobre o dever do Estado e o nosso direito de se defender. Sim. O Estado, eu quero te fazer uma pergunta, sem pretensão nenhuma, o Estado dá conta de cumprir esse dever, de nos defender? Qual Estado? Qualquer Estado. Municipal, estadual, o Pacto Federativo inteiro. não dá conta, mas ele cumpre esse dever ou não? Não. Então, a gente tem lá a segunda parte do Caput. Que você privatiza... Não, que você tem o direito de fazer isso. Sim. Esse direito foi tirado. Você perguntou pra mim, você quer que todo mundo tenha arma? Claro que não, assim como eu não quero que muita gente tenha carro. E carro mata, mas que arma? Só que é o seguinte, cara, a gente tá doente emocionalmente na nação. É o seguinte, o que o Luiz quer? Ele quer sem. O que o outro quer? Ele quer contra. Então, eu não quero nem pensar por mim mesmo, eu quero fazer o que o Luiz quer. Pô, vai se fuder, vocês não pensam por vocês mesmos. Sim, sim. Então, vamos pegar a base jurídica, o artigo 144 da Constituição Federal. O que eu quero de verdade é que o Estado ponha pra fuder, cara. E a gente tenha o direito disso acontecer, porque os caras não estão fazendo. E não vão fazer. Eu acho terrível. Às vezes eu chego em um lugar com três, quatro seguranças. Aí você fala, mas por quê? Porque nós estamos num lugar onde o dever do Estado não tá sendo cumprido. Mas você acha que você como empreendedor, ou você sair desse lugar da esfera privada, digamos assim, e aí você se torna, por exemplo, você tava tentando ser presidente. Não tenta não, eu vou ser presidente. Então, eu acho que, que seja, você tem uma motivação... De servir. De servir. De servir. Isso não vai te atrapalhar aqui? Ou as pessoas... Na parte de empreendedor? Na parte privada? Só no ano que eu mexi com isso, eu perdi dezenas de milhões de reais. Perdi. Já fui acordado pela Polícia Federal na minha casa com a desculpa que eu estava desviando o recurso que eu mesmo doei pra minha campanha, pra você ter uma noção. Pois é. Claro que vai atrapalhar. Eu sou perseguido por causa disso de forma absurda. E quanto isso te afetou? Cara, no dia que a PF tava na minha casa, a minha esposa perguntou no banheiro com os policiais lá, muito irrespeitosos, né, a Polícia Federal tá uma categoria poderosa. Uma nobreza muito, muito bonita. Aí ela falou, e aí, você vai continuar com esse negócio de política? Eu falei, eu não tinha tanta vontade, mas agora eu tenho. Porque eu acredito que quando você é injustiçado, se você sabe mexer com isso, você vai tirar a injustiça que muitas pessoas estão sentindo. E de verdade, irmão, eu vejo que pessoas podem sair do patamar que elas estão. Eu vejo um sequestro emocional por parte de algum um tipo de ideologia política que é só falastrona, que também fica querendo falar pra fazer corte, mas não tem realidade. Por exemplo, se eu se libertar o pobre, o Luiz um dia acabou falando aí, que ele percebeu na pesquisa que o cara que ganha quatro mil pra cima não vota nele mais. Como se tivesse que manter os caras abaixo dessa linha. O cara, ele começa a pensar por ele. Você não acha que do outro lado também tem isso? Dos dois lados. Ah, tá. Deixa eu te falar. Um ser que pensa, ele vai avaliar os dois lados. Exatamente. Essa é a minha visão. Uma pessoa que prospera, ela não tem um negócio de, peraí, vamos olhar aqui e vamos escolher um lado. Se você escolher um lado, você tá desbalanceado, cara. Claro. O piloto de corrida também. Eu prefiro o pneu esquerdo. Aí tá bom, o carro vai comer, você não termina a corrida. Você tem que avaliar os dois até pra você criticar os dois e tal. Mas hoje em dia, a galera quer a coisa mais machigada. Cara, a gente sabe o que a gente precisava, irmão. A gente precisava de um plano de Brasil pra 2050. O problema é que nós estamos gastando o dinheiro público todinho pra reeleição. Nós estamos gastando o dinheiro público todinho pra pagar a eleição dos deputados, dos prefeitos. Eu acabei de ser eleito. Eu fui eleito deputado federal. Não sei se você sabe. Eu vi que a sua candidatura foi tirada, né? Foi, mas eu fui eleito. Você ganhou os votos que deveria. Não, não fui eleito. Não fui eleito, status eleito. Aí caiu. Aí depois entrou com recurso, voltou. Aí depois caiu de novo. Isso foi uma perseguição na tua visão? Se não for, não é possível que o mundo aleatório... Mas por que você caiu e os outros passaram? Perseguição sobre o quê? Então, sobre o partido. Eu entrei no partido, o partido foi implodido por manobra... Sim. Infelizmente sim, cara. Eu queria ficar falando, mas não vai mudar nada. Eu percebi que todo cara antissistema, ele é um idiota. Por quê? Porque ele faz propaganda do sistema e vai ser esmagado pelo sistema. Então, o que passou pra mim não muda nada. Eu não sou antissistema. Eu entendo que ninguém vai chegar e vai falar. Por exemplo, um dia me perguntaram, eu fiz um evento no estádio de futebol e tinha 30 mil pessoas e a pessoa perguntou como é que é? Tem até um corte violento disso. Eu subi na arquibancada e fui conversar com o povo. Aí alguém me perguntou você vai acabar com a corrupção? Eu falei, não tem como acabar com a corrupção. A corrupção é da matéria. E corrupção, por exemplo, o aço chega em 1600 graus. O que você tá pedindo pra mim é como... Você tá achando que eu sou a antimatéria. Não faz sentido a lógica dessa. Cada um, a água entra em ebulição em 100 graus, o Tugnese, por exemplo, em 5.555 graus. Aí você fala, peraí, o que significa isso? O aço entra em corrupção em 1600. É quando você começa a perder a propriedade ou o seu nível de dureza, talvez. Por que eu tô explicando isso? Cada um, cara, tem seu limite. Então você pega um cara que nunca jurou riqueza, vai e coloca um cara desse pra governar São Paulo pra você ver. Miga, vai tomar um rodo aqui. Só o sistema que já tá armado, o cara não tem a capacidade de olhar pra isso. Essa é a pergunta que eu ia te fazer. Porque você veio, você veio de filho de... Você falou, minha mãe era faxineira, tal, 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 vim de uma condição baixa, e você se torna um cara que ganhou muito dinheiro. Aí você, de repente, também... Nem não, eu fiz. Você fez, você fez, você fez. É enjoativo, porque... Assim, você fez, você fez. Você prosperou. E aí você tá num lugar agora que é, porra, o universo político e tal. Aí tem o teu lado, tipo assim, porra, eu consegui, cheguei aqui, o cacete. Não tem um negócio do tipo, será que nesse lugar que eu tenho 500 anos de uma estrutura, tem? Será que eu consigo? Tu não olha e fala assim, puta, cara, não é pra mim? Então vamos lá, você vai me falar. Eu vou me ferrar aqui. Você como cidadão, e um cara crítico, que eu acabei te acompanhando e vendo o seu raciocínio, e já falei até em off pra vocês. O que você pensa de um político que tem capacidade geradora de riqueza, que tem saco pra aguentar os outros, tipo assim, um cara zombado do meu nível, tá? E tudo bem, vai converter energia e continua no progresso. Os caras me chamam de piada, eu emendo. É a piada que mais prospera do Brasil. Eu não quero falar que eu sou. Sim. Uma mulher, esse final de semana eu ganhei uma prova de triatlo em Olambra. Fiz ao vivo a transição lá. E aí, eu sou ultraman também, não sei se você sabe, já fiz quatro... Eu vi, vi. Eu comprei seus vídeos. Então aí, a pessoa olha e fala, mano, o que eu preciso de um político? Você precisa de um político que é resistente, um político que é elegante, um político que sabe gerar riqueza. Talvez eu seja um dos maiores educadores do país hoje. Não é me gabando, mas eu tenho esse resultado de ser um dos caras que mais formou milionários no país. Aí você fala, isso não acontece. Tem uma pesquisa norte-americana que fala que até 2025 vai ter 500 mil novos multimilionários. Aí por quê? Foi atrás disso. por conta de tecnologia, por conta de acesso à informação. É quem é que vai ser? Aí isso mexeu tanto comigo que eu falei, eu vou formar gente com essa mentalidade. E qual que é a mentalidade? Não foi minha mãe que colocou essa mentalidade de riqueza, não foi meu pai com estabilidade no serviço público que colocou isso. Foi entrar numa empresa gigantesca, multibilionária. Foi experiência. Claro. Eu fui pra empresa do meu sogro, empresa de 35 anos de mercado, Meirelles. Fui funcionário dele três anos e meio, acabei de adquirir. Eu comprei a empresa que eu fui funcionário. Eu vi essa história. Achei legal pra caramba. Mas aí a gente tava no mundo do empreendedor. Legal, agora o público. Minha visão. Sim. Que a partir do momento que dá pra ver que você tá querendo talvez seguir essa carreira política, ainda mais agora que a coisa ficou maior ainda e talvez, porra, daqui a pouco você vai ter uma novidade aí. Eu vejo, que é, vou falar uma coisa bem analogia, bem burra, mas pra ficar mais fácil pra eu entender, que é quase como político, parece que é uns caras que moram num condomínio e esse condomínio a gente não tem acesso. E aí vocês ficam lá, não você, mas os políticos que estão ali estão brigando se a piscina fica do lado direito ou do lado esquerdo. Só que é tudo sobre a piscina deles. Isso aí não é, isso é uma briga de burro. Não é sobre aqui, não é sobre aqui. E a gente fica lá, eu quero a piscina do cara do lado direito, do cara do lado esquerdo e no fundo, no fundo, não nos beneficia. Cara, eu tenho que, vou resolver o problema da piscina, não é uma analogia boba não. Vocês querem uma piscina da esquerda e da direita? Vamos fazer duas, vamos aumentar a produtividade dos dois lados porque a partir do que você está naquele condomínio, você não está mais aqui. Eu estou ligado, só que é o seguinte, eu rodei mais de 60 mil quilômetros na campanha para a presidente e ela nem começou porque ela foi cancelada na hora que, vamos ver, faltando 45 dias. Só que eu fiquei 10 meses envolvido com isso. E cara, eu fui no Brasil inteiro, assim, né, capitais e grandes cidades. Eu fui nas 80 maiores cidades do país e aí aquilo mexeu muito comigo, de ver as pessoas falando, nós acreditamos nisso. Então assim, esse espírito, é um espírito, tá, esse espírito público de servidão, de aguentar a pancada, de ter que ter essa nobreza, eu vejo que os polícias de hoje não têm. Os caras, de fato, eles não têm isso. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu fui eleito e um cara mandou uma mensagem para mim falando o seguinte, vamos negociar as emendas. Eu falei, do que você está falando? Então já entrou num esquema ali dos caras quererem tirar o valor. Aí eu falei, só me explica do que você está falando. Ele falou, não, todo deputado precisa de gastar 50 milhões para ganhar uma eleição. E aí ele já negocia com vários agiotas e já dedica para alguns prefeitos, o cara nem pode nem trabalhar, nem usar a lógica para servir o povo. Ou seja, você pega um cara despreparado para ter um mandato, você não está entendendo, ele é empurrado. Então, Paulo... Ele entra já devendo... Deixa eu te explicar. Você imagina um cara que não tem capacidade própria de gerar riqueza. Ele entra já vendido no sistema. Isso eu concordo. Eu não sou antissistema, não vamos... Mas a gente entende seu ponto. O cara veio por um caminho que não é esse caminho que você já veio. Mas é o que eu falo. Você não acha que você é mais útil sendo da iniciativa privada? Você está certo. Eu sou mais útil na iniciativa privada. Então, por que você vai para cá? É o seguinte, por que eu sou mais útil lá? Porque a maioria das pessoas, elas que eu gero essa utilidade, elas estão em uma camada que não representa nem 2% do brasileiro. Então, se você for olhar para a utilidade direta e de satisfação direta, eu tenho que continuar fazendo o que eu estou fazendo. Estou formando uma base muito forte de empreendedorismo, de várias frentes. Isso é estar certo. Eu tenho mais utilidade lá. O problema é que eu sei que o brasileiro pisa no solo mais rico de todos, do mundo inteiro. Vou falar só cinco para não ficar piegas e não parecer o Enéas. Solo mais rico em aquífero, em água guardada de bar da terra, maior espelho d'água do mundo, segundo maior rio do mundo, só perde para o Nilo 600 quilômetros só de diferença, mas você tirar os braços do rio Amazônia, você coloca ele em linear, nós somos maiores que o Nilo. Volumetria de água é o dobro. Nós temos, então, o maior rio de forma linear, volumétrica, quer dizer, nós temos a maior floresta do mundo, o maior aquífero do mundo, a gente tem 95% do Nióbio do mundo e não tem ninguém desenvolvendo nada com isso, nós temos reserva de grafeno violenta, nós temos tudo, não temos intempéria, nós não temos vulcão, nós não temos geleira, não tem merda nenhuma, tem neve aqui que atrapalha nada para falar, está ruim, igual a Rússia, quase todo o território é só gelo. Nós somos a melhor terra do mundo, tem em vários lugares três safras e a maioria do mundo inteiro só tem uma. Amigo, qual que é a única coisa que a gente não tem? Um povo com a cabeça próspera. Aí nisso, por mais que no começo vai parecer que eu não sou tão útil, eu posso usar medidas públicas para fazer isso, vou te dar um alerta, por exemplo, de lei, aí eu sou jurista, posso te ajudar nisso. Por exemplo, se você coloca para o cara que se ele usar, não sei como é que está aqui, cada estado tem alguma diferença, a questão de IPVA é estadual. Então você pega um carro e fala assim, na lei estadual, carro acima de 10 anos não paga IPVA, eu vou te falar, eu compro o meu primeiro carro, a primeira coisa que eu queria era não pagar o IPVA, não tinha nem como pagar a prestação, imagina o IPVA. Então a lei meio que obriga você não a prosperar. Sim, porque no início ela já te não faz... Vamos olhar para os Estados Unidos, os Estados Unidos, carro velho, eles colocam em uma prensa e arrebentam com ele e acabou. O que que faz? Aí você fala, quer dizer que as pessoas vão ficar sem carro? Não. Os caras não foram abençoados pela lei? Como que abençoam pela lei? Você vai lá e coloca uma lei assim, quanto mais velho o carro, maior imposto. Quanto mais novo o carro, menor imposto. Zero. Não precisa cobrar imposto. É zero. O que que eu vou fazer com isso? Acabei de um político moderno. Não é esses caras aí que tem que já entrar vendido. Eu vou aumentar a indústria do país que deve entregar quase 300 mil carros por ano, que é nada. Por quê? Porque tem vantagem de ficar com aquilo que é velho. Você olha até hoje, o Brasil não avança num monte de coisa, cara. Por quê? Por causa dessa mentalidade miserável de um político que não entende. Por exemplo, a gente poderia hoje, o Brasil tá arrecadando em startups e o governo fazer empresas para serem vendidas pra colocar dinheiro no caixa. O único método que eu conheço hoje pra baixar imposto. Aí alguém fala, o governo anterior conseguiu baixar imposto. Conseguiu, mas teve que tirar de outro lugar. A gente tem que aumentar a receita. geração de receita é um negócio absurdo. Só que o povo entende isso? Alguém fala assim, chama o fulano de ladrão. Olha o pobre aqui com o bolso dele. O pobre faz isso aqui, ó. Não roubou nada de mim. O cara não é ladrão. Então, Paulo, nós vamos lá. Eu já tô vendo que você já tá falando quase como um cara que você já veio desse candidato a presidente. Aí você daqui a pouco, sei lá, vai se candidatar governador, deputado, vereador, não importa, prefeito, enfim. Dependendo do que acontecer em São Paulo, talvez prefeito. Olha aí, já temos uma bomba, hein? Ratinho! Olha aí. E vai vir com o bolos, a galera vai confundir quem é o bolos, quem é ele, vai dar a confusão. A única diferença é, vai ser um cara é ultraman, um cara é próspero, um cara... Não, enfim. É, tem umas diferencinhas pequenas. Você, eu comecei batendo esse papo aqui sobre fracasso. Quando você, eu me lembro quando o Dória, o Dória entrou, o Dória era o cara, ele era meio você, o cara gestor, é o empresário, mas é aquela coisa assim, é o cara que veio da iniciativa privada, é o cara do lobby. Ele representou uma grande esperança, todo mundo acreditou muito nele. Então, você não tem medo de ser um novo Dória? Porque o Dória... Cara, eu tenho defeito... Porque assim, o nego bateu muito no Dória, acharam, não sei se foi inteligência artificial o vídeo, ele fazendo suruba, ele chegou num lugar que a política leva pra um lugar meio pesado. Aí tu vai, quero fazer isso. Uma coisa é você fracassar com a tua empresa, que ninguém sabe, outra coisa é tu fracassar fracassar, sei lá, com esperança de gente. Como é que fica a tua cabeça? Porque tu pode fracassar na frente de 20 milhões de pessoas. Amigo, fracassar não é ter resultado ruim, fracassar é você desistir. Então, você vai conhecer um fraco, o Salomão fala, essa tem 3 mil anos, tá lá em provérbios. É na crise que você conhece um fraco. Então, você quer testar uma pessoa, não vá pela conversa dela. Simule ou coloque uma pessoa em crise. Então, às vezes eu tenho um sócio ali, o cara, mano, eu quero casar, coloca essa pessoa em crise, vamos conhecer ela. ninguém nunca será conhecido a não ser numa crise. Então, quando você vê o político mencionado entrar numa crise, você verdadeiramente conhece a pessoa. Concordo. Por exemplo, eu não escolhi um partido badalado, eu pesquisei todos, falei com todos. Só que eu prefiro perder... Todos os partidos, isso aí não tem configuração de partido. Foi bom você perguntar, porque tem partido e tem outra turma aí, né? Não, não falei com o PT, não. Todos os partidos, Paulo Marçal do PSOL, abraçando... Não, não, tô falando de um partido... De direita. Não, 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 não. Não é um lance, não é. Sim, entendi, entendi. Eu não cheguei a ter diálogo com o pessoal do PT, apesar que, quando eleito, eu vou falar abertamente com todo mundo, que a gente tem que construir isso junto, porque não tem abertura da parte deles nem pra falar. Tá. Mas você falou com bastante partido. É isso. Cara, se tiver 44, falei com 39. Tá bom. Eu investi energia nisso aí. Tá. Fiquei 10 meses falando com todo mundo, assim, procurado, e todo mundo quer, ah, tem a fama, você tem a grana pra bancar sua campanha. Inclusive, eu não vou pôr nenhum real na minha campanha, porque eu pus e os caras criam um Huawei pra cima disso. Todo cara próximo que entrar na campanha já pega esse código aí. Se você colocar, é um formato para ser perseguido. Então, se o povo realmente quer, eu vou mostrar, cara. Esses caras aí que vocês ficam elegendo, eles não põem o dinheiro, mas arrumam o dinheiro com alguém que vai bancar e vai ter que desviar dinheiro público pra pagar a conta. Sim. E alguém vai falar, e aí você vai acabar a corrupção? Só Jesus pra acabar com esse negócio. Quando chegar no fim do rolê e fechar a Bíblia. Fora isso, amigo. Escolha melhor as pessoas. Eu queria falar de fracasso com você. Bora, bora. Eu gosto disso. Eu achei muito legal. Eu gosto disso. Porque a gente vê os vídeos que viralizaram o teu, aquele vídeo, aquela coisa meio jogando até um egocentrismo em você, que a galera falava muito assim, esse cara se acha pra cacete, porque eu sei fazer. Eu já vi o corte, não precisa ver aqui, porque ele já viu lá no Ticaracati com cacete, que eu acompanhei suas entrevistas até pra fazer essa daqui, você falando que foi uma fora de contexto, que tiraram a cena... Tem merda que a gente acaba falando, né? Sim. Uma pessoa que fala do tanto que eu falo, é impossível não falar merda. Sim. Eu tô dentro desse universo aqui de falar muita bosta, só que eu sou comediante. Então as minhas merdas falam, e aí galera, tudo bem? Isso é o contrário, né? Você fala merda e dentro das coisas que ele fala alguma coisa boa. Eu já pensei, o nome do programa chama achismo, pra ninguém encher meu saco, do tipo assim, você viu a merda que ele falou, sim, chama-se achismo. Não sou especialista, cara. E até começar a cobrar royalty aí, porque muita gente tá falando da achismo agora pra se... Entendeu? Entendeu Maurício? Ah, não, eu tive um achismo. A galera criou um neologismo antes de todo mundo. É. E aí a galera fala muito do seu... Assim, você é o cara que vence o triatlo, aprendeu a nadar em cinco dias, aquelas porra que... Não, não, aprendi em doze horas. É, doze horas. Já pratiquei no mesmo dia um triatlo com cem quilômetros. Eu quero ouvir os fracassos de Pablo Massal, porque eu ouvi pouco disso. Cara, e qual área você quer saber? Porra, tem bastante? Todas as áreas. Natação. São doze áreas. Um fracasso? É. Cara, um fracasso foi ir pro Iron Man e a marinha proibir de nadar. Foi um fracasso da natação. Treinei arduamente pra fazer. Fui em Cozumel, no México. Chegando lá, inclusive tá no YouTube, tá disponível, tem lá Iron Mind. Eu fiz o documentário bem... No nível bem cinematográfico. E aquela hora doeu, cara. Foi um fracasso porque é muito ruim você pegar a medalha do Iron Man sem ter nadado. Aí, tipo, menção honrosa. Aí, deu vontade de pegar uma serra e cortar 10%, porque é 10% da prova, mais ou menos, assim, né? Mas o impacto de tempo é 10%. No geral, o desdobramento representa os 20, 25% de impacto negativo você nadar e depois pedalar. Lá eu fiz em 9 horas e 46 minutos. E aí, esse fracasso, ele foi superado quando eu fui pro Ultraman. Eu fiz 452 quilômetros. Agora, há 4 semanas atrás, nos Estados Unidos, na Flórida. E aí, eu falei, cara, eu não fiz o Iron completo e tô me enfiando aqui. Agora é 8. Antes era 3.8. Eu fui pra prova e desci o bambu. Fiz 8 quilômetros de nada em 3 horas e 53. Depois, peguei a bike e fiquei 14 horas pedalando 360 quilômetros. Puta merda. E depois, 84 quilômetros. Só que aconteceu um probleminha, né? Teve um problema no meu tendão e eu não conseguia mover o pé e vai sair no documentário também. Alguém fala, você fez isso só pra aparecer, rapaz. Eu chorava de dor, só que eu falava, eu preciso de travessar essa linha de chegada em 36 horas. Mas tem algum momento que a tua cabeça não dá uma falada assim pra você falar, bicho, relaxa um pouco? Tem, cara. Todo dia. Por isso que eu durmo. Durmo depois do almoço, antes de vir eu dormi e eu durmo muito bem, cara. Assim, eu até participo de campeonato de sono que eu criei pra me obrigar a dormir. Faz campeonato? Oi, parece eu, mano. A gente paga. Tudo vira projeto, mano. Fala aí, quem sou eu? Inclusive, eu tô perdendo, né? Eu tô em segundo lugar. O Nésio Monteiro, que é um cara que dorme melhor. Cara, mas é muito bom. O campeonato de sono é muito bom. Não, tem quatro categorias, mano. Me fala, como é que é essa porra? Ô, cadê o Maestro? Tá aí? Depois pede pra ele mandar aqui. O que é o campeonato de sono? Eu te mostro. Tem um analista que controla o sono, maluco. É o seguinte, você usa o Garmin e aí você vem aqui na opção de sono, controla até a água, a bateria do corpo e aí você pega aqui e tira o print. Você tira a foto, manda e aí todo dia coloca o ranking. É, cara. Tem um ranking, a escorização. Mas quer dizer, quem dormiu mais, dormiu menos? Quem dormiu, ó, sono REM. Por exemplo, um minuto acordado na noite, às vezes o cara fica 20, aí a pontuação cai. Então tem o score certinho, ó, profundo, leve, REM, que é aquele movimento rápido dos olhos e acordado. O que a gente faz? Nós temos quatro divisões da empresa, série A, B, C e D. Aí fica cinco caras nessas cada série. O cara toda semana é rebaixado pra outra. E o cara que ganhou aquela sobe pra outra. Mas o objetivo... E o cara que ganha quatro semanas ganha mil contos de todo mundo. Entendi, mas é que você tá falando assim, que é baseado no seu sono, na qualidade do sono. Todo mundo usa o mesmo relógio. Mas não é sobre quem dorme mais, assim. Mas é assim, eu dormi mais, se ele não tiver REM, você tá ligado aqui ao REM. É o sono profundo. Não, não. É por isso que eu tava perguntando. Profundo é outra coisa. É o antes do sono profundo? Não. Tem gente que tem ele no meio, o meu sempre é no final. Então se eu dormir menos que sete horas e trinta, eu tenho uma queda de, sim, eu tomo setenta de score. Pra ter um sono violento, tem que beber muita água, comer bem, se ausentar de tecnologia quatro horas antes de dormir, dormir com o ar um pouquinho gelado, de coberta, com roupa leve, sempre sendo escuro, e ir no banheiro antes, que aí esse negócio de mijar perdeu a nota. Então já teve dia que eu tava dormindo com a garrafa do lado aqui, só pra não levantar e que ele pega pelo pulso cardíaco, né? Sim. Então a gente começou a fazer isso, cara, porque isso também é treinar. Se você investir em dormir, você vai estar treinando o seu corpo. Sim. Então, por exemplo, a CREB1, que é tipo um cimento no cérebro, você aprende um monte de coisa. Se você não dormir bem, não tem fixação daquele conteúdo. Então se você não fizer isso bem feito, maluco, você jogou no lixo seu aprendizado. Às vezes o cara paga caro pra estar no lugar, eu fico pegando o pé de todo mundo que tá perto de mim, eu quero te ver dormindo. Quando vai entrar o pôr do sol na empresa, eu mando desligar tudo, de mandar os caras a vazar, maluco. Então tipo assim, na empresa os caras, eu não quero que o cara trabalhe e fale pra todo mundo. Eu já trabalhei demais, então arrependimento de ter feito demais e não ter prosperado por isso. Tem gente que fica puto quando eu falo, quem trabalha demais não tem tempo pra prosperar. Seu pôr do sol, eu tinha que estar com sua família, cara. Não era dentro de uma empresa que não tem janela. Você tinha que estar curtindo isso todo dia. Você vê a música, eu acho que é do Lulu Santos, tipo assim, podia ter aproveitado mais. A titância. Sei lá, então. E aquele negócio ali, todo mundo ouve e fala, é da hora, mas não faz, cara. Aquilo é da hora. Não é São Paulo. Então assim, eu fiz o campeonato, eu fiz pensando que eu ia ganhar pra caralho e eu ia ganhar os picos de todo mundo e me fodi. Porque se você ficar quatro semanas ou o mês que intercalado conseguiu juntar quatro semanas na frente, você vira campeão em todas as divisões e tem que pagar mil reais. Qual que é o teu maior fracasso? Ele falou da natação. Eu quero ir pro seu maior fracasso. Qual foi a parada que você olhou e falou, bicho, isso daqui foi o maior fracasso da minha vida, mano? Cara, o maior fracasso da minha vida foi achar que dinheiro eu ia, eu pus na minha cabeça que eu ia juntar trezentos mil reais pra casar com a minha esposa e a minha única namorada, casei com ela, conheci ela, a gente namorou cinco anos, um mês e doze dias. Meu maior fracasso foi fazer um plano e esse plano não dá certo. De trezentos mil? É, eu falei, eu conheci ela, eu tinha uma bicicleta só, um celular Sony Ericsson, um tênis da Kix de skatista que eu andava e uma mochilinha da Kix. Da Kix, não, da Nike, tênis da Kix. E eu falei, eu vou juntar trezentos mil, vou tirar você da casa do seu pai e nós vamos casar. E o meu maior fracasso é que esse treino não chegava nunca. E rolou cinco anos pra esse rolê acontecer. Ah, você foi enrolando ali pra chegar, pra chegar o dinheiro? É, não é que chegar. Não, tá chegando, tá chegando. Não, o dinheiro não tá chegando. Eu tava arrumando um jeito de prosperar e não tinha pra onde ir. E aí um dia meu sogro falou uma frase pra ela, que eu chamo de desbloquear, que ele me desbloqueou. Então o fracasso foi quebrar toda a perspectiva e a expectativa que eu tinha sobre tirar ela tendo trezentos de pau. Qual foi a frase? Ele falou assim, se ele for honesto e trabalhador, pode casar sem medo. Não precisa preocupar com o dinheiro. Porque meu sogro foi um cara que lutou na feira e depois virou um mega empresário, fazendeiro, não sei das quantas. Então quando ele falou aquilo, aquilo me desmontou. E aí o primeiro fracasso de um grande projeto meu não foi pra frente por causa disso. Porque eu falei, eu vou descer o pau, vou trabalhar. Aí nós casamos com dez mil reais. Dez mil contos. Você organizou trezentos. Não, mas não é um fracasso, né? Cara, é um fracasso porque você que não tava na minha pele. É um fracasso da expectativa. É, cara, você não tava na minha pele. É uma expectativa. É uma expectativa que foi... Cara, quando... Mas tu faliu empresa já? Nunca fali nenhuma empresa e eu te conto o código disso e vai ajudar muita gente que tá assistindo aqui. Empresas não quebram. Porque quebra o emocional da pessoa. Eu já te falei, com um por cento das zombarias que fizeram comigo, é normal a pessoa chegar numa sacada e pular de cabeça pra baixo. Então, se o seu emocional é bem definido, não tem ninguém que vai te abalar. Por isso que você tem que continuar crescendo e aumentando a pressão seus desafios e experiência. Eu ganhei essa prova de triatlo agora, que é na minha categoria, né? Eu vim do triatlo de 452 quilômetros, que é o Ultraman. Eu fui pra essa prova agora e falei, que é 40 minutos de prova, perde 35 horas de prova. Então, fiz rindo, sem pôr pressão. Fui lá, peguei meu troféu e fui embora. Tipo assim, você foi exposto a pressões maiores, aquilo é uma piada pra você. Não desvalorizando a prova. Tanto é que eu fui lá porque eu gosto de me divertir, quero sempre estar em movimento e inscrito em uma prova na vida. Sim. Sempre. Eu quero atravessar o canal da mancha, nadando. Não tô no perfil ainda, eu tô no dobro do tempo que eu deveria estar. Ou seja, eu vou continuar treinando. Eu gosto de falar que eu aprendo em 24 horas, é a base. Não é pra sair pra lutar com o Popó. Os caras estão mexendo o saco pra lutar com o Popó. É. Tipo assim, o cara tem no nervo dele, o cara tem reflexo que eu vou levar dois, três anos pra adquirir. Luta com o Bambam que tá mais fácil. Cara, o Bambam, meu brode, eu vou te falar, eu não luto porque o risco da ruína é alto. Eu posso ser melhor de técnica que ele no boxe, treinar e pegar mais que ele. O problema é que o soco de um cara que estoura um coco com a mão, se ele acertar um pombo sem asa na sua cara, inclusive era um risco de ruína gigante pro Popó. Eu no lugar do Popó eu jamais aceitaria esse tipo de luta. Por quê? Porque o cara não é lutador, ele é uma briga. Sim, sim. E aí imagina você entrar numa briga com o cara, o Bambam dá conta de estourar o melancia no burro. O Bambam estoura um soco, ele estoura um coco da Bahia, maluco. Sim. O cara tem um braço hidráulico. Ainda bem que ele encostou, porque se entra, você perde o rumo, maluco. Então assim, o risco de ruína, eu prefiro fazer 50 Iron Man do que ir pra um ringue pra o cara errar um soco e pegar na minha nuca, eu saí de cadeira de roda. Sim. Ô, Pabllo, você é um cara, assim, que depois que você ficou muito conhecido, eu me lembro que você teve um, sei lá, uma discussão quando você foi virar, tentou candidatar-se a presidente e você foi lá na Jovem Pan, o cara, o Superman, discutiu com você do seu passado e você tem umas coisas meio controversas que podem te atrapalhar na tua vida. Cara, não pode, porque na verdade não é que não vai me atrapalhar porque eu já sou bem resolvido com isso. e não tem problema. Como é que você se... Eu acho que o assunto é sobre como, né? Você fala muito disso. Como que a pessoa pode lidar com esse tipo de situação? Você acha que essas coisas que aconteceram na tua vida atualmente, que foi esses vídeos que bombaram, te zombando, você teve um preparo anterior, por exemplo, acho que todo mundo sabe, acho que você já ficou grande, por exemplo, teve aquela coisa da montanha que você foi fazer, os caras ficaram lá, aí teve um cara, parece que teve algum problema de saúde, morreu, não sei direito o que aconteceu. Não, não teve não. Você ficou preso com a galera, me explica o que aconteceu aquilo ali, porque... Lá foi o seguinte, é o Pico dos Marins, eu subo, eu escalo faz tempo, e lá nem é escalada, lá é uma escalaminhada, você faz meio de quatro ali subindo uma pedra, não chega a ser uma escalada. E aí estava chovendo pra caramba, metade do grupo desceu, outro subiu, chegou lá em cima só a minha barraca e entrou água, eu por precaução, aí chegou no pico, eu cheguei a ficar no pico, as outras barracas estavam tudo sequinhas, só que aí tinha um grupo que ficou um pouquinho abaixo e o rádio não funcionou, eu falei, cara, uma tempestade dessa, eu tô fodido aqui, eu prefiro chamar o bombeiro, aí tinha um polícia comigo, ele falou, cara, não chama que vai dar merda, eu prefiro que dê merda chamando do que aconteceu alguma coisa, não aconteceu nada, os caras subiram, serviram a gente, a gente desceu com os nossos próprios pés e mão, ninguém nem deu a mão, assim, vem cá, nada disso, a gente conhece bem o local, e agradeço, os bombeiros por isso, porque tudo é zombaria, você fala, mas esse tipo de coisa, aí coloca aquela, eu decidi, eu só tenho, desci, a gente foi almoçar, todo mundo rindo, tem a foto, aí saiu, o próprio bombeiro foi lá, um dos caras, sempre dá uma vendidinha na notícia aqui, 32 turistas se perdem, mentira, a gente sabia onde a gente tava, a gente já foi lá várias vezes, aí depois o cara ficou olhando a gente, ele é o Pablo Marçal? É, vamos tirar a foto? Falei, não vamos não, aí eu vazei, a notícia mudou em meia hora, Marçal faz um sei o que, desastroso no Pico dos Maris, a notícia saiu, tem até o print, porque pra mim saiu uma coisa quase como assim, teve tragédia, não, aí o que aconteceu? Foi desenrolando, gente ofertando denúncia em Ministério Público, gente que não me curte pagando pra sair em Fantástico, aí o treino tomou uma proporção colossal, e não aconteceu nada, então eu abri a investigação, perguntou tudo bem, não aconteceu nada, nada, nada assim, mas não tem uma testemunha falando, não, eu tô mal, zero, todo mundo ali foi muito consciente do que eu tava fazendo, não tinha ninguém ali despreparado, todo mundo com equipamento, todo mundo belezinha, agora, foi um grande aprendizado, você não sobe montanha chovendo, então você tem que esperar, tem que ter cautela, isso é um fracasso, cara, foi tão bom pra mim o aprendizado, porque a definição de fracasso é o que dá errado, é, tá errada essa definição, é, o sucesso que eu tenho hoje é a multiplicação dos meus fracassos, e não ter desistido, cara, apesar que esse papo parecia de coach, mas não é, cara, é uma, é uma clarificação do que é o fracasso, às vezes ficou parecendo que eu tava correndo de você, mas pode perguntar o que você quiser, o fracasso pra mim é quando eu desisto de fato, quando eu erro, eu tenho que gerar um aprendizado com aquilo, infeliz é aquele que fica repetindo a mesma coisa que eu fiz, e tu nunca desistiu de nada? Cara, eu já desisti, tocar guitarra e deu errado, não quero, já desisti, eu já queria tocar viola, caipira, arrebentou a corda e tá lá no meu resort parado, eu desisti ali e tá ali, ou posso ter parado, porque não fez sentido ali gastar uma energia agora, mas eu morro de vontade de pegar ali e desenvolver a aula, desisti de ser funcionário público, porque meu pai me doutrinou pra isso, o sonho dele era esse, desisti do direito, desisti de ser presidente da Brasil Telecom, desisti de muita coisa. A tua cabeça tem algumas paradas do tipo assim, você tá com quantos anos agora? 36. 36, tu é jovem. Você tem quanto? 40. A gente... Você é velho? É, sou. Pra algumas coisas eu sou, pra fazer um triatlo talvez eu sei. Pior que não, maluco, você começar, maluco. Não, eu tô ligado, eu tô ligado, eu concordo muito, eu sempre falo isso assim, tipo, o meu sonho é ganhar um Oscar, eu falo, mano, se eu quero ganhar um Oscar, eu preciso emagrecer 3 quilos, porque se eu não consigo acordar pra emagrecer 3 quilos, eu não vou conseguir me dedicar pra fazer uma parada que é muito maior e mais complexa, eu concordo com isso, a gente tem que meio que se colocar um desafio pra você meio que superando ele, eu acredito muito nessas coisas de você ligar teu modo mental e você vai. E aí eu pergunto, com a quantidade de coisas que você tem, vivendo uma certa, porra, quantidade de ambição de um cara que todo mundo olha e fala, pô, eu quero ser esse cara, tal, de alguma maneira, qual que é o teu lado mental nisso tudo assim? O que que, tu faz terapia? Faz, nunca fiz não. Como é que tu controla a tua cabeça? Cara, eu vou te falar, eu vivo desfrutando todo dia, que tem um código que eu peguei em Gênesis, que Deus criou todas as coisas e no sétimo dia todo mundo acha que ele descansou, porque tá escrito assim no português, né? E Deus descansou no sétimo dia, como se ele fosse humano e cansasse. Aí, estudando a teologia, você pega a palavra descanso, tá escrito desfrute no hebraico. Ou seja, ele não parou de cansaço, ele parou parar. Vamos curtir o que eu fiz. Putz, cara, quando eu descobri isso, eu percebi que a vida de um homem na Terra, que dura só um milhão e cinquenta e um mil e duzentas horas, ou quarenta e três mil e oitocentos dias, é uma vida que tem que ser curtida só hoje. Então, eu não abro mão de desfrute, eu gasto muita grana com isso. Por exemplo, eu vou pro Iron, eu vou pro Ultraman, eu vou pras coisas, eu vou começar a surfar agora. O Ítalo tava me zoando lá. Primeira aula do Marçal, né? O campeão mundial. Eu falei, agora você vai me dar aula. E aí eu vou aproximar dele ali pra aprender e de muitas pessoas, porque eu quero viver uma vida desfrutando, eu quero viver uma vida como se eu tivesse trezentos anos. Você não é um workaholic? Cara, eu já fui de passar mal, maluco. Você não tá entendendo, né? Eu nem vou na empresa. Eu tenho um CEO, eu não sei se você já ouviu a expressão, civil, já ouviu alguma vez? Civil ou não. Civil é o cara que fica em cima de qualquer cargo, mostrando só a direção da companhia, ele não entra em nada da empresa. Zero. Faço questão de não saber nada do que tá acontecendo. Eu quero só os DREs. Então... O que é DRE? É um demonstrativo de resultado de exercício. Faz sentido. Então o cara tá lá, ó. O lucro do negócio, a última linha do DRE é o lucro líquido. Então tem margem de contribuição. A gente tem 21 milhões de empresas e quase 35 milhões de empreendedores, né? Por causa de sociedade. Os caras não sabem o que é um DRE. Os caras nunca viram. Tanto é que você fez essa pergunta e a maioria dos caras nunca viram. E os que viram não sabem interpretar. E os que sabem interpretar não usam. É chocante essa relação do empreendedorismo do Brasil. Porque a gente faz de qualquer jeito. Por isso que 87% das empresas fecha até o terceiro ano depois da abertura. Então, assim, eu quero fazer isso. Outra coisa que eu faço nas companhias é uma vez por semana, por uma hora, eu recebo tipo um livro assim com 60 páginas toda semana. É terça-feira isso. Toda semana eu valido. Todas as despesas passam por mim e eu quero checar tudo. Papel higiênico? Tudo. Inclusive, eu não economizo papel higiênico. Que bom. É porque não faz sentido você economizar nisso. Eu fico putaço, assim. Coisa básica para os colaboradores tem que ser boa. No mesmo nível que tem na minha casa. Legal saber dessa tua rotina. Porque, assim, quantas empresas você tem hoje? Mais de 40. Mais de 40. Mais de 40. Não necessariamente você é o único sócio. Essas que eu estou te falando, eu sou majoritário. Majoritário. Eu não contabilizo, tipo, mais de 30. Não, tipo, SCP, SPE, coisa. Por exemplo, de... Ah, esse aqui é um loteamento ali que eu tenho 5%. Isso eu nem contabilizo nesses 40. Isso aí, para mim, é só um investimento. Tem mais CNPJ, muito mais. Você tem 40. Aí você tem quantos funcionários? Cara, eu nem... Nem existe esse nome lá, tá? A gente chama de multiplicador. Não, não, não. Multiplicador. Multiplicador por quê? Se você não entrar para multiplicar o que você tem, você nem é bem-vindo. Sim. Não faço ideia hoje. Deve ser alguma sentença. Tá. Por que que não tem milhares? Por conta de tecnologia. Então, deve ter aí de 600 pessoas. Tá, que seja. Mas eu quero entender essa rotina. E aí você tem teus filhos. Quatro. Tua família. Eles moram todos aqui em São Paulo, né? Alphaville, Goiânia. Onde é que eles moram? Meus filhos? É. É menino pequeno, cara. 10, 8, 4 e 2 anos. A gente mora em Alphaville. Moram em Alphaville. É. Como é que é a tua rotina, assim? Você tem uma coisa, assim, disciplinada? De segunda a sexta, assim, é a mesma coisa? Não, eu tenho circuito. O que que é o circuito? É até um nome novo, pra não ficar pensando que eu tenho uma rotina, né? Porque o cara que tem uma rotina, ele segue uma vida igualzinha a vida inteira. Sim. Eu ia te perguntar exatamente por isso. Eu não. Porque você falou que você sai dali da caixa. Eu saio fora. Eu saio fora da questão da rotina, porque seu cérebro, ele começa a emburrecer em rotina. Estudando PNL, ele aprende isso. Então, por exemplo, eu faço temporadas. Tem uma temporada que eu acordo 4 e 46. Então, é todo dia. Ficou a temporada fazendo isso. Depois eu vou pra 6 horas da manhã. Aí eu tô num grande projeto, eu volto a acordar 4 da manhã. Depois eu volto, eu acordo 7. Aí eu tô descansando numa viagem. É tudo... É um circuito. Eu desenho uma temporada. Agora eu vou fazer uma temporada e indo pra Europa. O horário vai ser completamente diferente. E os caras ficam me cobrando. Você tem que acordar até a hora. Mano, eu que faço minha rotina. Você desenha uma temporada? Toda hora é uma temporada. Minha temporada agora é de esqui. Eu só voltei pra cá por conta desse rolê. Porque toda hora eu tô dando entrevista. Eu não posso deixar, né, mano? Tem que vir com a prancha de surf. É a possibilidade de fazer. O grande oportunidade de estar aqui, falando pro seu público e tudo. Sim, sim. Se não, eu tava em Corchevel agora na França. Que é a temporada de esqui. É, aí a temporada agora acaba ali. Até mais dá pra levar, mas presta mesmo até abrir. E aí você esquia e aqui no celular você para com a da tarde pra ver as paradas que tá acontecendo no seu trabalho. Ou não, você nem pega. Não, não mexo com isso, não. A galera toca sozinho. Eu tenho uma reunião executiva com todo mundo, até com os meus mentorados, e todos participam. Eu passo uma mensagem por semana, tipo uma hora. Então, em relação à empresa, é uma hora. Eu dedico e curto muito, com muita dedicação, dar aula. Então, eu tenho uma porrada de programa. Então, hoje mesmo, eu acordei e dei duas aulas. Sim. Aí eu entro, dou pra um batalhão. Na hora tem 30 mil pessoas, no outro tem 20 e poucos mil. Online? Online. Tá. Então, eu paro, dou a aula. Tem um programa... Lógico, 30 mil pessoas. O Aracanã, caralho. Buva, caralho. Ué, mas ele fez no estádio. Toda semana, toda semana. Então, assim, tem as aulas. Por exemplo, eu tenho um programa que chama Piorando a Sua Vida. Eu só entro uma vez por ano. Então, o cara, eu prometo pra ele um acelerador. Aí você fala, quer acelerador? Maluco, se você fizer o que eu tô te falando, você cresce 10 anos dentro de um. Que dia? Isso não exige. Aí começa, né? Charlatão. Os caras nem sabem o que eles estão falando. Você imagina, se você parar de andar com gente que não contribui em nada. Começa a andar com gente que começa a mudar suas ideias. Você começa a cuidar do seu corpo. Eu falo pros caras, o programa é fudido. Você tem que dormir, tem que cortar o açúcar, você tem que fazer os jejum. Você precisa fazer um rolê, ler a Bíblia toda semana. Aí o cara, vixi, a galera, eu não sou religioso. Então, bate aqui que é dois. Isso é só um livro de sabedoria multimilionária. Você não precisa ser religioso, mas você também não precisa ser bobo. Tem tanto assunto disponível ali, maluco, que você pode destravar mesmo. É, concordo. Então, tipo assim, o rolê é astronômico. Eu vejo pessoas na rua, o Meirelles, só pra finalizar essa resposta, os caras, mano, perdem 20 quilos, 30 quilos, viram atleta, abri duas empresas, abri três empresas. O negócio de milhão, cara, tem o mantra com os caras de ter uma pulseira, de não ter mais volta. Aí tem esse kit 7D, né, que é um milhão de reais. Aí eu vejo gente no Brasil inteiro, onde eu poso, toda hora eu arrebento a pulseira, cara. Eu falo, ó, na hora que você me vê, se eu não for na sua cidade, me dá um jeito de encontrar. Eu quero arrebentar. Ah, maluco, eu vivo arrebentando essas pulseiras. O cara que dedicou. Cara, o cara pode ser pobre o tanto que ele quiser. Ele vai prosperar se ele decidir isso na cabeça dele. Se ele falar assim, ó, vou mudar de ambiente. Vou mudar a frequência. Vou mudar as companhias. Por exemplo, tem gente que não muda, velho. Porque não muda o ambiente nem as pessoas. Aí você fala, vai abandonar os amigos. Cara, amigo é igual estação. Tem cara que não adianta você carregar ele pro verão, que o cara é do inverno, maluco. Aí você fica insistindo em querer andar com os outros. Cara, esse cara tá contribuindo? Não. Eu posso contribuir com ele? Que é uma pergunta. Não é sair dando bicuda na bunda dos outros. Vamos supor que nós dois sejamos amigos, né? Depois de hoje aqui e tal. Quero contribuir nos seus negócios. Quem sabe investir. Aí a gente começa a parada. Aí você fala, mano, meu limite é aqui. Eu vou te perguntar, mano, eu posso contribuir com você? Marcelo, meu limite é aqui. Você pode contribuir comigo? É não, é o que eu dei, é o que eu tenho. Fechou, mano. A gente se vê por aí. Vaza. Se todo mundo tivesse esse nível de maturidade, cara, putz. O Brasil ia prosperar rápido demais. Interessante isso. Fala, o que você ia falar. Eu ia perguntar o seguinte. É porque você falou uma frase que me chama a atenção, né? Se todo pobre tivesse esse negócio, ia prosperar, né? Mas como você tá falando de cargo público e tudo mais, a gente tem um Brasil aí que tem gente que passa fome. Claro. E esse tipo de pessoa, não existe uma mensagem pra esse tipo de pessoa? Existe, cara. Existe. Sendo bem honesto ali no meu perfil e naquilo que eu faço hoje, a mensagem é pra todo mundo. Eu descobri, inclusive tava no meu material de campanha pra presidente, os 12 perfis comportamentais do brasileiro. É o cara que é vítima, é o cara que tá desolado, porque ele não dá cor de fazer por ele. Nós precisamos de ir lá colocar a comida na boca do cara. Então, assim, se a gente entender as pessoas pelo perfil, se a gente levar 10 anos levando a sério o perfilamento do perfil comportamental do brasileiro, nós vamos tirar o cara da rua e nós vamos colocar ele, ele precisa sempre ser dependente. Por quê? Porque ele é um dependente químico. Então, eu tenho que usar a própria química pra tirar esse cara daí, maluco. Então, eu tenho que usar isso, tenho que aprender a fazer isso. O Brasil tem que fazer, né? E eu vejo que a solução, muitas vezes, não tá no governo, sabe? Uma coisa que eu já vi alguns políticos inteligentes fazerem é a questão de parceria público-privada. Eu acho que as empresas, cara, podem resolver muita coisa. Por exemplo, vai parecer tirania da minha parte, mas eu acredito que usar a lei pra forçar toda empresa a ajudar na educação vai mudar o país. Então, você imagina, você tem 21 milhões de companhias, e nós somos 100 milhões de brasileiros, CLT e em alguns regimes, mas são 100 milhões. Você imagina 20 milhões tendo obrigação de ensinar todos os funcionários? Eu sempre faço uma oração com os colaboradores, o povo que trabalha na minha casa, os multiplicadores ali, e aí a gente vai orar e eu sempre oro um negócio com eles que eles ficam apavorados. Eu falo assim, ora aí comigo aí. Aí eles, pode falar, vou repetir, que esse seja meu último emprego. Mano, dá um medo, dá pra ver nele, sabe? É um desespero, eu falo. Você acha que o brasileiro tem medo de empreender? O brasileiro tem medo? Ele não tem, por isso que ele abre e quebra. Ele é corajoso. O problema é que ele não gosta de gestão. Ele não entende comprar, ele não entende vender, ele entende consumir. Nosso povo, como tem um perfil vitimizado, ele tem um problema muito sério. Ele é bom para inventar, ele é bom de VP, que é o índice de viração própria, ele desenrola qualquer coisa. Mas a empresa precisa só de três pilares. Comprar, gerir e vender. As únicas coisas que um cara que vai quebrar a empresa, ele não sabe dentro dele. Você tem que ser bom para comprar com a simetria, o máximo que você der conta, porque a gente faz gira na compra. Gerir é o tempo de permanência na nossa mão, e a eficiência que a gente usa, é a palavra-chave da gestão. E o terceiro é dar a cor de vender aquilo com algum tipo de valorização. Cara, se você der coisa a dizer isso, qualquer negócio na sua mão explode. O problema está no gerir, você acha? Está nos três, cara. Nos três? A galera não sabe comprar. Por exemplo, um preço de mercado, nada mais é que uma média dos medianos. Na verdade, é o pacto dos medianos acerca de um preço. Vou dar um exemplo. Eu construo o caso. Você sabe quanto custa uma casa? Vou colocar. O mercado acabou de anunciar uma casa por um milhão. Você sabe quanto custa de verdade a casa? Depende de onde, né? Mas assim, teria que saber o... O que construiu? Já construiu alguma casa? Já. O cara que paga um milhão na casa, ela custa 500 mil. Sim. A falta do cara... Assim, é o famoso... O cara comprou na planta ou o cara comprou na entrega? O cara comprou na planta, ele vai pagar uns 800. Sim. O cara que construiu, foi lá e contratou o cara. O cara que montou o tijolo. O cara quer o tijolo ali e tal. O cara que comprou um consórcio, vai pagar 18% a mais, mas a perda do dinheiro ao longo do tempo. O cara que financia, maluco, paga 3 milhões na casa. E a casa é 500 pau. Sim. O que diferencia todos os brasileiros hoje? Camada de informação, acessa a informação e o que ele faz com a informação. Vou falar uma coisa que dói meu coração. Eu, como político, vou falar pra todo mundo. Sendo presidente da República, vou falar, mano, isso vai ferrar a caixa, mas não vai ferrar o povo. Só pra você ter uma noção. Aqui em São Paulo, 70 mil pessoas perdem imóveis todos os meses. O grande negócio que eu faço é mexer com o leilão. Só que, cara, por que não tem um influenciador ensinando e falando pras pessoas? Peça suspensão contratual quando você não tem acordo de pagar. Tá no contrato da caixa. 12 meses você suspende o contrato, regula a sua vida, junta alguma coisinha, dá aquela respirada, mas não perde a casa. Louco, ninguém fala nada. É uma informação que tá escondida. Ou você... Não, não tá escondida. Ele assinou. Ele que não gosta de ler. É. Aí é cultural, entendeu? Tá lá, cara, escrito. Por exemplo, você tem carro movido a bateria? Tô pra pegar. Então tá, tô te contando uma coisa. Se você não rodar pelo menos 8 mil quilômetros, você vai perder a garantia da bateria. Mas seria o híbrido, você tá falando? Não, só bateria. Não, eu não compraria. Não, não. Eu tenho carro de jeito. E eu fiquei doido, porque eu gosto de ficar fuçando em tudo. Eu gosto de ver coisa que dá errado. Por que que eu sou interessadaço na aviação? Tem quatro aeronaves, eu me movo com esse negócio, cheguei aqui de helicóptero. Eu fico indo atrás de como as coisas dão errado. Eu... Talvez eu até morra de algum jeito aí que eu não tô esperando. Mas não do jeito que eu treinei. Tipo, se vai ser de outro, maluco. Tipo assim, eu não vou ser um cara negligente com manutenção de aeronave. Eu não vou ser o cara que fica aí andando com vida aberta, sendo que os caras estão com o metrador no meio da rua. Porque você tem informação sobre isso. Isso, as pessoas não têm, cara. A gente precisava de despertar a nação nisso, entendeu? Porque é educação. Isso é educação, só que não é a escola que vai dar e nem a faculdade. Vou te dar um exemplo. Por que que as empresas quebram? Porque na faculdade, irmão, ninguém nunca aprendeu empreendedorismo lá. Nunca existe o excurso. O cara, no máximo, é a administração. Você vai ser supervisor na empresa dos outros. O... O... O menino lá, o JP lá, O carioca, não. Como é que ele chama? Eu fui no podcast dele... Não, o que faz um CEO. Ah, o Ceará. O Ceará mandou uma lá. Meu filho, ele tá fazendo administração. Você acha que ele segue a faculdade ou ele continua sendo DJ? Eu falei assim, ele é DJ mesmo? Aí eu, tipo assim, ele achou que ia falar, não, continua a faculdade. Maluco, se ele for DJ, fala pra ele ser DJ. O cara vai ter que cuidar da carreira, vai ter que preocupar em lançar música, fechar espaço, dividir lucro com não sei quem. O cara vai empreender na prática. É o famoso cara que fala assim, às vezes, no Twitter, né? Pra mim, o Twitter é o lugar onde tá a escória da humanidade atualmente. É, porque o Twitter era um lugar de crescimento de pessoas, de gente testando, experimentando, e virou um lugar de ressentimento. É. É um lugar de pessoas muito machucadas. Inclusive, a gente deve estar, nesse momento, viralizando no Twitter com esse corte. Um abraço, pessoa do Twitter. Mas a pessoa olha pra você e fala assim, cala a boca, você é comediante. O cara acha que comediante é só subir num palco e fazer piada. É, você não pode falar nada, né? Eu vou falar um negócio aqui. Porque você é um cara crítico, você vai curtir. A gente é prender na escola que a gente vive do macaco, sim ou não? Sim. Aí você chama o cara de macaco e racista. Eu tenho errado isso aí, cara. Ou tem que parar de estudar na escola ou tem que liberar, chamar todo mundo. Não tô falando de questão de cor de pele. Peraí, se nós enviamos do macaco ou não? Aí pega o mais inteligente, ele é mais apurado, ele fala assim, não, não é o macaco. É o primo ancestral do macaco. Pra ver se alivia. Porque os macacos estão aí andando até hoje. Aí você fala, Marçal, pelo amor de Deus, você não acredita que a gente vem do macaco? Claro que não, tem que ter mais fé do que um ateu pra acreditar no trem desse. Aí, aí, o que você acha do ateu? Nada, cara. O cara não teve experiência com Deus. Pra mim, o ateu tá da hora. Ele está falando, estou fechado para relacionamento. E eu coloquei o nome nisso, ateu. Você conversar rapidinho, você desconfigura, na verdade o cara é agnóstico, acabou. Você respeita o cara e acabou. O povo tá chato, velho. Você não pode falar. Você for falar alguma coisa, você vai falar ali da escravatura, de Deus, não sei o que. Não, você é branco, você não pode falar. Mano, você tá doente mental? Todo ser que pensa, tem que falar. A sociedade tá perdendo a capacidade de raciocínio e fazer perguntas. Isso eu concordo pra caralho com você. Maluco, sabe o que que é? Isso eu concordo com ele. Todo ser que pensa, dá conta de conversar com qualquer um. Todo mundo que é livre, não quer aprisionar ninguém. Quem que quer tirar a liberdade do outro? O cara que é escravo. Mas sabe o que eu acho que tem um problema? A minha opinião é, eu acho que quando você fala de liberdade de expressão, fudeu um pouco. Porque expressão, eu acho que as pessoas estão querendo a liberdade de opinião. Quando você coloca expressão, você abrange muito. E eu acho que as pessoas, elas confundem expressão com opinião. Porque eu sou a favor da liberdade de opinião. Só que assim, o cara fala, então eu posso te dar um soco na cara porque isso quer dizer algo? Aí você vai pro caminho de expressão. Eu acho que todo mundo tem o direito de opinar sobre o que ele quiser. Mas, quando você coloca expressão, acho que sai de um papel. Tá, mas o que você tá falando aí, a reconfiguração do sentido expressar é uma opinião sua. porque na Constituição Federal tá nítido o que é expressar. Mas eu acho que as pessoas confundem. Não é invadir a zona de segurança. Mas as pessoas confundem. Não, elas confundem tudo. Elas confundem. Porque é o freedom of speech, né? Que seria liberdade de discurso. Cara, se eu pegar aqui o Matheus Ceará, por exemplo, que é um amigo, eu mandei mensagem pra ele. Se quiser ver, eu te mostro. Falei, cara, você não tá me zoando, velho. Zoa aí, cara. Ele escreveu, eu sou seu amigo, por que eu vou te zoar? Falei, porque tá no hype, por favor. Aí ele pegou, viu um helicóptero e foi zoa. Então, tipo assim, eu vou atrás do rolê. Agora teve cara que pega a sua imagem, usa inteligência artificial, faz distorção, eu fui atrás. Maluco, não usa não. Você quer me zoar? Você me zoa. As pessoas são tão simploras que elas vão ver e você vão acreditar que eu tô nesse lugar aí que você tava fazendo esse rolê. Esse aí eu não quero. Ah, colocaram o seu rosto no lugar? Cara, esse negócio de pegar a cara da pessoa, esse aí eu derrubei tudo. Inclusive, tem gente que insistiu e eu derrubei a conta do Instagram dela. Usando o próprio Instagram, o direito autoral. Você me zoa, Maurício. Faz o que você quiser, maluco. Eu vou lá na fritada e não arredo pra ninguém, mano. Sim. Agora, se eu usar, o negócio chama lei. Nós temos 15 mil leis. Não, isso eu concordo. Não faz sentido. Eu fui falar isso com os caras. Por isso que eu falo o que... Ah, você tá calando os humoristas. Não, cara, não tô não. Um deles que eu freio, vai da minha turma lá do MEDP, e eu falei pra ele, eu quero ser perto, cara. Eu quero, vamos aqui, eu quero te servir. Você tem que parar. Quem que era? É o Fidelis. Era meu conterrâneo de Goiás. Mas você censurou? Eu falei, maluco, eu censurei não. Não, não, ele falou que você censurou ele. É, ficou doido em cima disso. Eu falei, maluco, me zoa o tanto que você quiser. Não distorce a minha imagem. O que é distorcer a imagem? Pegar a imagem, me carregar pro ambiente, usar a computação pra isso. Aí a pessoa tá vendo, eu vou dar um exemplo. Eu não sento em bar. Nada quem vai, mas eu não curto. Eu nem bebo, caralho. Aí o cara me pôs lá, conversando fiado, aí eu falei, mano, me zoa doidado, mas não me tira do contexto aí de imagem e tal que você tá desconfigurando e infringindo o link. Entendi, entendi. Aí os caras acharam o pai, ah, você não podia calar os... Eu calar o humorista não, maluco, você tá entrando em outra esfera. É sobre a minha imagem. Não, você pode me zoar. Não é sobre te zoar, é sobre, tipo, pegar a tua imagem e colocar você... Não, é tipo assim... Entendi, entendi, entendi. Não é nem por mim, é pelos caras simplórios que você... Mas você entende que é a diferença da liberdade de opinião pra liberdade de expressão? Quando você fala isso, o cara pode falar, mas liberdade de expressão, mas você fala, mano, você é livre pra opinar sobre mim. É não, igual... Pode você pegar meu rosto e fazer o que você quiser? Os caras tão pegando e podendo falar a minha com inteligência artificial. Fodeu. Isso é uma liberdade de expressão. Não, então... Mas não é de opinião. Então, mas não é porque assim, ó, expressar conforme a lei e debaixo da proteção da lei. Você pode fazer o que você quiser. Inclusive, proporcionalmente, você vai pagar pelo que você faz. A lei não tá precisando de complemento, não. Tá lá na Constituição Federal. Você pode falar o que você quiser, maluco. Desde que... Tá escrito assim, ó. Fica vedado o anonimato. Sim. Então, a Constituição Federal, ela é clara com isso. Constituição deixou isso claro. Se você é um... Fale o que quiser. Não seja anônimo. Assuma. Sim. Porque a força da lei vai te cobrar na proporcionalidade. Acho justo. Mas é isso. Então, eu não sou a favor. Ah, vamos meter a mão na cara do outro. Cara, pode até ir. Você tem essa liberdade, tá? Mas tem lá o artigo 129 do Código Penal. Que é agressão. É, lesão corporal. Sim. Assim como injúria, Sabe o que aconteceu? Eu tava na Record ao vivo. Aí um cara entrou. Galera, meus alunos foi entrando. A galera, não, mas só da hora. Não, eu acho que isso aí é complicado. Cadê a sua opinião? Eu tô nem... Aí um cara entra e fala. Você é 171. Aí eu falei, repete, você falou ao vivo. Ele telefone. 171. Você conhece o artigo 138, maluco? Não. Tá fazendo o que aí? Você tem... Nesses próximos seis meses ou dois anos você tem alguma atividade pra você fazer? Aí o cara falou, não tô entendendo. É o seguinte, irmão. Você tá falando que eu sou 171. você não dá conta de provar. Nunca fui estelionatário. Você tá usando uma linguagem que você não sabe o que você acabou de entrar. Você me chamou de criminoso, mas você se tornou criminoso porque o artigo 138 reza. Imputar crime falsamente a alguém. Não conseguindo provar pena, detenção de seis a dois anos. Aí ele ainda chegou a falar, você pode me processar porque eu não tenho nada. Eu te processar, você vai pra cadeia, maluco. Eu tenho prova aqui. Ah, agora eu vou te dar uma chance. Eu entendo que você não sabe o que você tá fazendo, porque dá pra ver no seu contexto. Você quer me zoar pelo que você não sabe. Você me chamou de criminoso. Você se tornou criminoso. Eu deixo você pedir perdão e nós não temos embate nenhum aqui. Senão eu vou na delegacia. Aí é ao vivo, maluco. ô, perdão, hein? Tá perdido. Vamos continuar. Quer perguntar alguma coisa? Mano, o cara amassou. Ou seja, você entende que as pessoas precisam de nível de consciência básico. Informação. Então, tipo assim, se o cara me chamar de enganador, não é crime, cara. É opinião. Exatamente. Agora, se você falar de crime, crime é... Mas se eu falar, eu acho que o Pabllo Vittar... O Pabllo Vittar, eu falo Pabllo Vittar, mas uma galera já te chamou de Pabllo Vittar por aí. Mas assim, se eu falar assim, cara, eu acho que o Pabllo Marçal ele é meio picareta. Cara, picareta não é crime, é opinião. Eu não vou fazer nada, eu tô nem aí. Agora falar, você é bandido. Cara, bandido também não é crime, ainda é opinião. Não vinculou, assim, ó. Não teve a materialização. Aí é direito penal. Não materializou. Aí a gente tem que desconfigurar o artigo 138, talvez pegar um difamação, que é um 39, ou injúria. É uma difamação, exatamente. Ele é uma injúria. É, não chega a injúria, é uma difamação. Eu tô difamando o cara. Só do brasileiro aprender o que é o artigo 138, 139, 140, ele é calabouco que para e deixou... Mas o brasileiro não sabe o que é deputado, o que é vereador. É por isso que eu peitei o cara ao vivo e falei, cara, você realmente tá querendo arrumar um problema aí, criminal? Não, vou te pedir perdão. Mano, eu não fiquei afetado emocionamento de uma vez. Depois você assiste, você falou que você usou. Legal. Tá ao vivo lá na Record, lá. Fala que eu te escuto. Legal pra caramba. Foi da hora. E eu trei ao vivo, o pau comendo, né? Eu falei, maluco, se você não pedir perdão, o pau vai quebrar. Tô deixando claro, o pessoal da Fritada não vai ter processo. Você tá ali de boa. Cara, processo. Porque você vai ganhar muito dinheiro, mano. Porque eu achei que o Pabllo Marçal, ele vai pra Fritada pra fazer negócio. Ele vai pra lá, vai ter uma porrada de processo, ele vai ficar bilionário. Porque os caras vão falar umas atrocidades em cima. É, se for processar, processa o Murilo, que é o mais rico, né? Não. Não? O Léo. Ah, o Léo é o mais rico? O Léo ganha dinheiro. Os dois se dão bem. Porque o Léo vai falar as merda pra cima dele, o público do Léo vai querer mais ver o Léo. E ele vai processar o Léo e vai ganhar o dinheiro do Léo. Posso mandar uma? Isso é comensalismo. Posso mandar uma? Posso só falar um negócio de ser mulher? Deixa ele falar. Rapidinho, querido. Deixa o cara falar. Então começa. Como? Como tarará? Então, irmão, eu nunca processei ninguém, cara. Eu sou jurista. Porque senão seria também... Não, você não entendeu, não. Eu tenho um conglomerado multibilionário, eu nunca acionei ninguém no polo ativo, eu nunca acionei ninguém na justiça. Você não tá entendendo. Esse é meu rolê, é um princípio meu pessoal. Que é a coisa que você é fundamentalista. É uns caras que ficam doidos caçando meus processos. Eu tenho uma fileira no polo passivo que eu sou processado. Tipo, o livro chegou dez dias depois, o cara me processa pedindo dois mil contos. Por causa do teu... A outra me processou um dia porque perdeu... Ela largou o emprego, foi abrir a empresa, deu errado. Até o juiz quase soltou um cacacá, assim. Nem julgou mérito. Então, assim, a galera fica doente, mano. Mas a mídia pega isso e joga, né? Não, então. É o seguinte, não tem processo meu. A única coisa que tem é público, que é eleitoral. Os caras não deixaram aí no debate. Eu falei, peraí, vamos lá. É o direito do povo aí. Eu tô sendo um servidor público. Então, não tem nenhuma, nem de empresa minha processada em outra empresa e nem eu pessoalmente processar ninguém. Mas esse caso, por exemplo, que você não foi lá, porra, digamos, você foi eleito e não pôde usar. Isso é público, é direito eleitoral, CNPJ de campanha. Isso eu tô fazendo pelo povo. Agora, meu, eu não fiz, cara. Mas quando você não consegue isso, te dá uma frustração do tipo assim... Não dá, vira a página, vambora. Então, por exemplo, cancelaram minha candidatura pro presidente. Na mesma hora, mandei virar. Vira pra deputada e vamos arregaçar. Faltando três dias pra eleição. Aí os caras me ligando, você vai se rebaixar? Eu me rebaixar? Não, eu tô dez meses nesse caralho aqui e eu vou nunca jogar essa energia fora. Eu vou virar deputado. Aí minha esposa, não, deputado. Todo mundo doido. Eu falei, confia em mim, mano. Eu gosto de falar assim, confia em mim que eu confio em Deus. Nós vamos resolver no caminho. E aí não deu certo o negócio do deputado. Eu fui eleito, deseleito, eleito, aí beleza, rolou toda essa loucura. Eu virei as costas e falei, vou continuar minha vida. O problema é que o cara que passou que eu passei, mas ele já tá de cama lá, assim, tomando remédio. Não, maluco, eu tenho trem pra fazer. Eu tenho quatro, filho, tenho esse tanto de coisa. Eu sou fazendeiro, eu gosto de esquiar, eu gosto de pôr o piloto na Mercedes-Benz. Maluco, eu corro no Campeonato Brasileiro de Rally, cara. Eu faço um monte de coisa que eu não tenho tempo pra ficar com essa choração, entendeu? Legal pra caramba. Fala aí. Queria saber com quem o Pablo Marçal pagaria uma grana pra almoçar? Com quem? Boa pergunta, hein? É, eu sei, Maurício. Eu tô, porra... Pergunta do internauta. Anota o corte, anota o corte. Cara, eu pagaria qualquer valor com qualquer pessoa que tivesse um código que é importante eu destravar pra ir pro meu próximo nível. Qualquer pessoa... Mas fala uma, uma pessoa. Cara. Um nome, um nome bom. Talvez um cara que tenha um código que me faça cumprir esse chamado do meu político. Porque eu chamar isso não é uma parada. Ai, acordei querendo me fuder. Isso não é coisa de gente fazer isso. Assim como uma pessoa não acorda com vontade de perdoar ninguém, né, mano? É uma decisão, né? Só que o político não é uma parada que eu coloquei dentro de mim assim Ah, eu quero. É o chamado. Se quiser depois eu explique isso. Qualquer pessoa que tem um código que eu não consegui ainda interpretar, ler ou viver, eu pagaria qualquer valor. Um cara é um destaque do meio político, assim. Não, assim, não é pra tirar foto. Tô nem aí pra isso. Mas, por exemplo, vamos lá, você é um cara que critica. Se fosse pra sentar com o Trump agora e ele cobrar um milhão de dólares no almoço, eu pago. E ele me respondeu algumas perguntas ou o suficiente. Eu dou coisa de usar o network pra chegar nele. Ele é bem aberto. Porque é do mundo empresarial, tem amigos em comum. Mas eu pagaria. Pagaria por quê? Porque o que eu quero buscar aqui na nossa nação, ele carrega lá, ele caiu, agora vai voltar. Então ele tem um código ali do fracasso absurdo. Ele é um cara que tem meu perfil. Ou eu ter o perfil dele, que depois eu falar Marçal acha que é... Mas eu vou te jogar uma provocação. Pode jogar. O Lula foi esse cara. Cara, eu almoçaria com o Lula, mas aí eu ia usar cota, né? Pra pagar o almoço. Eu não ia pagar com o meu dinheiro. Eu ia usar a cota de alguma cota que ele... Mas não seria importante você bater um papo com o Lula sobre tudo aquilo que o Lula tem pra te ensinar também? Cara, quando eu for presidente, se o Lula estiver vivo ainda, eu de verdade quero sentar todos os ex-presidentes. Eu fui na casa do Sarney, procurei o Fernando Henrique Cardoso. Não consegui, porque ele estava passando uma cirurgia, não sei se ele teve um problema no fêmur. Mas eu estive com o Fernando Collor de Mello. Eu fui pegar conselho com eles. E o que ele te falou? Fui atrás do Bolsonaro. Eu queria muito saber. Eu falo. O Sarney, eu perguntei qual que era o maior erro dele, né? O maior erro, segundo ele, é que ele foi bonzinho demais. O Collor, ele achou que não, ninguém nunca ia derrubar ele. Os caras alertaram ele. Ele falou com a boca dele. Eu fui atrás desses códigos. Então o Sarney, me impressionei com ele. É foda quando você conhece alguém pela fome, principalmente negativo. Você não sabe quem é. Fui na casa do Sarney, em Brasília. E ele me mostrou os livros. Eu falei, cara, se eu não estiver doido aqui, eu acho que ele escreveu 120. Os caras ficam impressionados no ano que eu escrevi 50. O cara escreveu a maioria de poesia. O cara é fudido. Aí você fala, pô, mas não é o que eu vi no jornal. Pega esse código. Nunca uma pessoa é o que você vê no jornal. Toda capa de revista ou foi paga pela própria pessoa para se promover ou foi paga pelo inimigo para derreter a imagem dela. Então você nunca acredita nessa porra. Nada conta, tá? Depois eu compro o jornal. Aí eu vou vender a capa para você. Você não acha ruim, não. O que eu quero que você entenda é o seguinte. O Sarney passou uma humanidade absurda. Ele está bem debilitado. Na hora de ir embora, ele levantou. Não precisa levantar. Não, presidente. O cara sempre chamou... O cara, depois de 300 anos de presidente, ainda por honraria. Aí ele falou, a última coisa a envelhecer no homem é do pé até a cabeça. Quando eu parar de levantar, acabou tudo. Aí eu vi ele com essa calmaria. Ele falou, tá ruim o Brasil do jeito que tá. É um brigando de carro. A gente não era desse jeito. Aí eu perguntei pra ele, se eu virar presidente, qual conselho você me dá? Ele falou, faz isso. Não deixa isso. Eu levei isso com seriedade, Maurício. Ele foi muito ponderado. O Collor, cara, tem um negócio interessante. O Collor continua, assim, com aquele negócio que o povo até me chama. E eu tive compaixão dele, sabe? Ele tem aquela altivez de espírito, aquele negócio. E ele... É o jeito dele. Tomou muita pancada também, né? Não deve ser fácil pra um cara ser impeachment. Eu adoraria entrevistar o Collor. Fernandinho? Adoraria. Então, cara, pega o avião, você entra lá, eu posso fazer o contato pra você chegar nele. Pô, vamos lá. Queria muito. Vai lá, pô. O cara que foi presidente, como é que foi a história, independente de... Os caras têm medo de você. Meu piloto, por exemplo, eu tava vindo, ele, cara, toma cuidado com o Meirelles. Eu falei, cara, eu sinto outra coisa em relação. Eu falei pra ele, não foi ou não foi? Seu piloto era o Chamuel. E ele, não, eu não curto ele, porque ele isso e aquilo. Eu falei, maluco, vamos ver. Aí até ele perguntou, da hora que eu posei, né? A gente posou uns quatro minutos daqui de distância, aí ele falou assim, que hora que volta? Eu falei, vamos ver se ele aguenta a pressão. Ele acha que nós estamos trocando porrada aqui. Imagina, você tem que sair com o olho roxo. É. Falando, não, foi vindo. O cara que me destruiu. Eu tô com o olho, imagina ver como é que tá o Meirelles. Não, então, pra você ver o que é a questão da pessoa ter uma percepção sobre você. Mas isso não temos controle. Aí, beleza. Sobre o Collor, eu percebi que a criação dele fez esse cara altivo. Ele é um cara muito duro. Ele não assume fraqueza de jeito nenhum, assim, é um absurdo. Eu queria muito bater esse palco. Não, eu vou te ajudar. Eu tenho contato do assessor dele. E o conselho que ele te deu? O Collor foi o seguinte, ele contou a história de como foi o processo dele estar ali com o Charuto e tal. Os caras falaram, você vai ser pitimado. Ele falou, e eu não acreditei. Então, o parlamento, você não pode bater nele. E aí, minha cabeça começou a abrir. Eu tive algum tempo na campanha com o Bolsonaro e deu uma força ali na reta final. E eu vi o Bolsonaro tentando mudar, no final. Coisa que ele, se ele tivesse feito... Ele se mudar. Cara, a gente escreveu uma cópia pra ele e eu falei, a cópia tem que ser verdade, o Bolsonaro. Fiquei ali no Planalto ajudando. Cópia só pra explicar. Texto... É, persuasivo. Persuasivo, é. E aí, ele até gravou 800 cidades. Ele é bem aplicado quando ele quer fazer mesmo, assim. Você que tá de fora não conhece o Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara de boa. Só que eu achei que foi tarde. Aí, por exemplo, ele foi começar a falar e aí ele pede perdão no vídeo. Eu fiz essa cópia porque eu identifiquei pra ele. Eu falei, cara, você tem um exército de gente que tá magoada. Então, nós vamos converter o voto do cara que tá chateado. Você tem que pedir perdão. Aí, ele olhou, você tem certeza, mostrei os dados. Falei, tá aqui, ó. Voto magoado. Ele vai... Ele tá esperando pra ver se o jogo vira pro outro candidato. Eles vão carregar esse voto pra lá. eu pediria. Aí, ele falou, então, vambora. Eu mostrei pra ele que eu ganhei 645 votos, 645 cidades votaram em mim. Eu fui o único cara que teve voto em 100% da cidade de São Paulo. Por causa da estratégia. Que estratégia? Eu gravei um vídeo para cada cidade falando o nome de cada cidade, juntei com o corpo do vídeo, os editados, né? E rodamos tráfego para a cidade. Então, o cara lá com duas mil pessoas tava recebendo vídeo. Meu, cê daí, né? E tal lugar. O que que é isso? Como é que eu recebo esse... Aí, eu chamei o cara, falei, entra aqui, clica aqui, nós vamos discutir o que precisa de sua cidade, eu quero conhecer seus problemas. O cara veio. Assim, sem prometer nada. E, realmente, eu fui com o coração aberto e queria abraçar o que eu não fosse pegar. O que que era a minha estratégia? Pegar os problemas dos caras e levar pra parlamentar daquela região. Falar, mano, eu ajudo aqui, vamos articular, ouvir o povo. Acho que é a forma mais doida de usar a tecnologia pra ouvir o povo. Isso é maravilhoso. É uma boa ideia, não. Eu conheci esses presidentes, isso mexeu comigo. Ah, o cara que eu não consigo esconder o respeito que eu tenho por ele, que a mídia falou uma coisa, fulano, o cara que perseguiu. O Temer, cara do céu. O Temer é brabo. O Temer é um dos maiores políticos que o Brasil já teve. O Temer é brabo. Ele é... Ele não chegou como presidente... Tive algumas vezes com ele, ele me deu bons conselhos. Foi o que mais me aconselhou. E é o mais ponderado de todos. Uma pena não ser o cara que que vai pro quebra-pau. Ele é o único desses que eu conversei, que eu tive, peguei conselho, que não topa ir pro quebra-pau. Ele é um nível de elegância, de sobriedade, de dominar o parlamento do que existiu, não. Nem Lula dá conta. Isso eu concordo. Ninguém dá conta. Isso eu concordo. Ele é o melhor cara... A época de CQC que eu gravava lá era uma parada muito assim, cara. O Temer, ele era tipo um cara muito articulador, né? Ele é um cara muito resolvedor de problemas, assim. Eu sentia muito isso dele. É assustador. Mas sabe o que é louco? O cara falava isso do Eduardo Cunha também. O Eduardo Cunha... É, o regimento interno era dentro da cabeça dele, né? O inscrito era de reserva, o que tava na cabeça dele. Era muito louco, cara. Eu tenho uma entrevista do Bolsonaro falando bem do Eduardo Cunha. Não, o Eduardo Cunha é um fenômeno. O problema é que ele peitou a presidente, a presidente foi peitar e os dois caíram juntos. Os dois caíram juntos. Eles fizeram uma aposta, não sei se você sabe, de quem ia cair primeiro. A Dilma apostava que era ele. Ele falou, eu vou te mostrar quem é você. E no final foi os dois. Foi os dois. Foi os dois. Bom, tem mais alguma pergunta? Aqui não é igual o Vilela. O Vilela vai 12 horas, a gente fica cansado, você tem filho. E o pessoal quer ver porra do sol, meu querido. Mas já passou porra do sol. Aprende com o cara e libera a tua equipe, irmão. A questão não é... É isso. Não, peraí, agora só de sacanagem vocês vão ficar mais tempo. Reunião depois daqui. Cedo. Porque você vai ver o nascer do sol. Eu tenho que ir pra academia brincar com meus filhos. Foi, já perdeu, cara. Já tá sol. Já tá escuro. Agora a gente vai ficar até o nascer do sol trabalhando. Cara, achei demais esse papo. Espero que vocês tenham gostado. Acho que é um papo pra entender mais a cabeça de alguém que tá aqui tipo, se destacando no universo aqui de hoje. Pablo, obrigado, meu velho. Valeu, bem. Eu espero em breve a gente bater mais papos assim. Vamos mais entregar com o Collor lá pra você. Maurício, você tá trazendo... A galera tá escrevendo assim. Você está trazendo esse cara pra dar palco? Não dê palco. Não dê palco. Eu dou palco pra muita gente, velho. Eu dou palco pro cara que você concorda e pro cara que você discorda. Aqui é um ambiente ainda livre. Então, Maurício, você está dando palco pro Pablo. Cara, só em curiosidade, eu devo ter uns uns 10 auditórios. Eu tenho 10 palcos. Eu não precisava de palco, não. Exato. Começa por aí. Ah, tá pra você ficar com o meu raro aí. Começa por aí também. Mas o Bolo já esteve sentado aqui. O Ciro Gomes já esteve sentado aqui. Ah, se o Bolo veio aqui, qualquer um pode vir. Você esconde? O Kim Kataguiri veio. Veio vários de espectros políticos diferentes e não só isso. Badaui. Quer dizer, deu um espaço pro Badaui. O Badaui esteve aqui. O delegado da Cunha, hein? Opa, aí. Antes de tudo, hein? Complicado. A galera me põe culpado, tipo, o delegado da Cunha está sendo acusado de espancar a mulher aí. Maurício deu palco. Claro, mas... Então o Ticho é culpado pelo Daniel Alves também. A gente prevê o futuro. Agora começa a ser essa maluquice, caralho. Ele veio também? Em breve vem Daniel Alves. Não, não, não. Aí não. Aí já não dá. Quando você já sabe a merda, você não pode trazer. Não pode trazer. A gente não sabe. Talvez em breve. Espero que você não faça a merda. Cara, eu vou fazer merda. Aí, fodeu. Não faz sentido. Isso é proibir, porque merda é... O orifício rugoso, o lombar, precisa de fazer merda. O problema é limpar. Você dá a cor de limpar e resolver. Espera aí. Espera... Não, não. Não espere que eu não faça. Não tem como não fazer. O que eu estou te falando é sobre errar. Faz sentido, faz sentido. Errar é aprendizado. Agora, assim, me cobre nas minhas falhas. Nos meus erros, vai se fuder, cara. Eu preciso de aprender, então eu preciso de errar. Me deu a oportunidade de errar. Quando você fala isso, eu poderia sair daqui agora assim, não posso errar. Cara, eu vou errar. Não, vai errar. Lógico que você vai errar. Não foda-se. Não você, mas quem está querendo... Mas que o seu erro não seja, digamos, um erro que... Puta, cara. Mas matou 655 pessoas tentando? Pode ser isso? Não, claro que não. Complicado. Ai, gente, apertei aquele botão, não posso apertar mais. É, morreu o botão nuclear. É, não era pra... Não, mas eu estava experimentando. Não pode. Não, claro que não. Tem que errar em coisas que dá pra se concentrar. Isso se chama risco de ruína. Essa parada, cada uma vale a sua. Sim. Tem o código do triatlo que eu peguei esse final de semana que existe o seu limite, que é passar o que você já fez e o risco de perder a sua vida. Falo tempo em tempo todo mundo, nem bela o risco de ruína. Para de ser doido. Tem gente que é maluco. Então, assim, eu espero, né, com esse espírito público aí, errar muito até chegar lá, que eu acho que vai acontecer em breve, pra não precisar de errar. Igual muita gente tá errando e ferrando com muita gente. Sim. Um 1% de desemprego no país mata 30 mil pessoas. 1%. Pra você ter uma noção do que é a gravidade de um imbecil governando. O que é 1%, né? O que significa 1%? 1% de desemprego no país mata 30 mil brasileiros. Muito pior do que a comparação que você falou de 650. Eu que agradeço, verdade, honrado, parabéns pela sua história. pra você que não gosta de mim, me segue, vai lá. Você tem que fazer um manifesto, falar pras pessoas que você não gosta. Lembra de me marcar. Pablo, marcar o 1%. E você que gosta de mim, vai cuidar da sua vida, porque não vai fazer você prosperar se você gostar de mim também. Agora, se você tiver afim mesmo de ser confrontado, de crescer, eu tô à disposição. Se você quiser ficar dois dias comigo no MEDP, é caro. Mas o que é caro? Você prosperar ou se acelerar isso? Eu não sei. Qual que é o valor? 20 mil. 20 mil pra ter dois dias. Eu tô te devendo quanto? De uma hora aqui? A gente não combinou, fica no gratuito. Tô tá no gratuito. Pendura. Mas ele não sabe quanto eu cobro pra ficar uma hora com ele também. A gente abate. A gente abate. Não, mas só a galera que vai vir de curiosidade vai pagar, eu tô te devendo. Não, imagina, não tá me devendo. Pô, vamos ficar nessa de dever, dever, paga pra mim então. Tá na boca. Pra traficante a gente não paga não. Esse dinheiro vai pra traficante. Não. Galera, obrigado aí pelo... Passa esse vídeo pro pessoal que talvez tenha curiosidade sobre esse assunto. Lembrando que o Achismos é Achismos TV. A gente tem várias editorias aqui durante a semana. Na capa do vídeo, né Marcão? Tem, tem na capa, tem no final do vídeo também e tem na descrição. Se você entrou pela primeira vez, busque através aqui da recomendação do vídeo, dá uma olhada, provavelmente o algoritmo te entende e você vai gostar do vídeo que vem a seguir. Afinal a gente fala de vários assuntos aqui com várias personalidades e não só personalidades, vários temas. Já entrevistei faxineira, já entrevistei pedreiro, já entrevistei... Menina da Tailândia a gente entrevistou. Porra, da comissária de bordo foi muito bom. Muito legal. Massa, cara. É, porque o Achismos começou assim. Vou copiar isso aí. Aí, mas tem royalty. Tem? Vamos botar esse royalty. Bora, cara. Vamos falar, pô. Vamos falar. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, beijão. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto